Está aberta a 21ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presentes aqui, além de mim, desse presidente, remotamente temos a presença do deputado professor Clayton, que também é coautor do requerimento cuja aprovação resultou na realização dessa audiência. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da Comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem por finalidade debater a atuação da atual gestão da Codente, especialmente na descontinuidade da execução do projeto MG Grafeno, descartando imotivadamente 5 anos de trabalho, 30 milhões de investimento público no desenvolvimento da tecnologia e do processo de produção a partir da esfoliação química da grafite. Convidados da reunião, presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Dr. Marco Antônio Castelo Branco, ex-presidente da Codemig. Fernando Reis, pró-reitor de pesquisa, representando Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, diretor de participações da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Flávio Orlando Plentes Filho, coordenador do MG Grafeno, produção piloto da Universidade Federal de Minas Gerais. Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cansado, coordenador do projeto MG Grafeno 2.0. Gilberto Medeiros Ribeiro, diretor da Coordenadoria de Transferência de Inovação Tecnológica da UFMG. Tem mais um? Cadê? Adelina Pinheiro Santos, pesquisadora do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, CDTM, coordenadora do projeto MG Grafeno. Régia Ruth Ramírez Guimarães, coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. A presidência esclarece que o recebeu do doutor Jaime Arturo Ramírez, presidente da Fundep, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, a justificativa da impossibilidade de comparecimento, tendo em vista, diz que a Universidade Federal de Minas Gerais, também convidada a participar, se fará presente para o seu representante designado. A Fundep também agradece o convite e espera se fazer, poder se fazer presente em próximas reuniões relacionadas ao tema. A presidência também esclarece que a senhora Clacidia Aparecida Furtado, pesquisadora do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, CDTM e coordenadora do projeto MG Grafeno, justificou a impossibilidade de participação, tendo em vista de estar acometida de Covid-19. Como composta a mesa, a presidência queria estabelecer algumas normas da realização da reunião. Primeiro, estabelecer um prazo, indago aos convidados, se um prazo de 10 minutos seria necessário para a exposição inicial, ou se seria necessário um prazo um pouco maior? Tá bom? Isma? Então, eu acho que... Eu vou fazer a exposição em nome dos coordenadores do projeto MG Grafeno. Então, é... Vai usar o tempo de todos. Eu acho que... 10 minutos para cada. Então, eu poderia usar o tempo dos demais. Pode usar, sim. Então, fica assim. Vamos começar, então, já com a... Vou, então, passar inicialmente a palavra ao Dr. Flávio Orlando Plentes Filho, coordenador do MG Grafeno, produção piloto da Universidade Federal de Minas Gerais, já tornando pública a necessidade de ele usar um tempo superior, já que ele fará uma apresentação do projeto. Com a palavra, então, o Dr. Flávio Orlando Plentes Filho. Boa tarde, boa tarde a todos, primeiramente, agradecer à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o convite e a oportunidade por estarmos aqui, apresentando essa questão relativa à interrupção do projeto MG Grafeno. Então, eu gostaria de começar, eu enviei um material a ser apresentado, então, eu gostaria de iniciar exatamente com o vídeo que eu enviei previamente. Esse vídeo está na página da Codenji, e exemplifica bem o que é que é o projeto. O Grafeno é um material portador de futuro. Um mercado que cresce mais de 30% ao ano e que deve superar um bilhão de reais até 2025. Desde 2016, a Codenji investe em mão de obra qualificada, equipamentos e laboratórios para o desenvolvimento de grafeno a partir de grafite natural. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial do grafite. E Minas Gerais lidera a produção nacional com mais de 70% do total extraído no país. Mas o valor do grafeno chega a ser mil vezes maior do que o do grafite. Fatores que justificam a iniciativa pioneira da Codenji, em parceria com a UFMG e com o CDTN, de desenvolver a primeira fábrica de grafeno do Brasil, a Neo Grafene. A planta piloto já está em operação na cidade de Belo Horizonte, com capacidade de mais de 150 quilos por ano de grafeno. E a planta industrial estará instalada até 2022. A tecnologia desenvolvida é reprodutível, escalável e com baixo custo. Além disso, todo o resíduo é reutilizado ou reciclado, o ar é monitorado e 100% da água retorna ao processo, tornando a planta ecologicamente correta e sustentável. Mais do que agregar valor ao grafite, a Codenji está gerando novos negócios e novas aplicações para o grafeno. O projeto MG Grafeno já testou, com resultados impressionantes, materiais para supercapacitores e baterias, filtros, membranas de dessalinização e separação de água e óleo, revestimentos anticorrosivos, superfícies hidrofóbicas, tintas condutoras, tecidos inteligentes e sensores. Muitas outras aplicações estão no horizonte, em energia, defesa, indústria aeroespacial, agricultura e biotecnologia. Inspirada no futuro, a Codenji investe e realiza no presente. Então, exibindo esse vídeo, eu acho que é bom ressaltar que a planta-piloto hoje está paralisada e todos os profissionais que apareceram nesse vídeo tiveram que ser dispensados do projeto e nós estamos aqui exatamente para discutir por que isso aconteceu e quais soluções a gente pode encontrar para que isso seja revertido. Então, vamos à apresentação, por favor. Bom, então eu vou falar rapidamente do projeto MG Grafeno. ele conta com a coordenação da doutora Adelina, doutora Clacidio Furtado, eu, Flávio Plentes, Luiz Gustavo Cansato, que está aqui, a doutora Adelina, a doutora Clacidio não pôde comparecer, colaboração do doutor Guilherme Lenzo, Omar Paranaíba, doutor Bernardo Neves, a doutora Denise Messias Camarã, também do CDTN. e na Codenja, ela está atualmente na diretoria de participações, com o Eduardo Zimers Sampaio como diretor, que está aqui presente, inclusive agradecer a presença do diretor, e é acompanhada na Codenja por uma equipe também, Rodrigo Mesquita, Gustavo Colmar, a Vanessa Oliveira, e a Valdirinha de Perecinoto, que estava no projeto de Perecinoto, tem um pequeno eu ali, mas atualmente ela está na companhia Gerdau Grafino, que era inclusive uma das companhias interessadas em adquirir o projeto, e lembrar que esse é o projeto de parceria tecnológica, então não é um comendo tecnológico, é uma parceria entre as instituições. Próximo, por favor. Bom, então qual foi a ideia desse projeto? Vocês viram no vídeo, a ideia foi sair de um produto, do Estado de Minas Gerais, produzido aqui, um grafite de alta qualidade, e partindo já dessa base instalada e dessa tecnologia de mineração e produção do grafite, transformar isso num produto, portador de futuro, um material essencial e estratégico, por exemplo, em armazenamento de energia, que é o grafeno. Então, inicialmente mostrou-se que era inviável adquirir uma tecnologia que não fosse uma caixa preta, e optou-se, então, por desenvolver uma tecnologia própria, desenvolvendo todos os elos de construção dessa tecnologia, e usando essa tecnologia, então, demonstrar e construir aplicações industriais junto com parceiros, de tal forma que isso gerasse uma nova cadeia econômica no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Próximo, por favor. Só para contextualizar, a grafita, vocês estão vendo aí à esquerda, é esse mineral lamelar, então, ele é um empilhamento de folhas atômicas de carbono, como se fosse a resma de papel ao maço, e cada folha da resma fosse uma folhinha atomicamente fina de átomos de carbono. Essa folhinha atomicamente fina é o grafeno. E o desafio é, partindo da grafita, esfoliar ou clivar esse material, retirando essas folhas e estabilizando essas folhas em uma suspensão estável, que, posteriormente, pode ser transformada em outros produtos. E vocês podem ver, aí, ao lado direito, abaixo, uma microscopia eletrônica de transmissão de uma dessas folhas atomicamente finas, que estão, então, estabilizadas em uma suspensão. Próximo, por favor. Então, o grafeno tem essa combinação fenomenal de propriedades, alta resistência mecânica, alta mobilidade elétrica, alta condutividade elétrica, elevadíssimas densidades de corrente, alta condutividade térmica, uma enorme área superficial, uma ultra impermeabilidade, até mesmo ao hélio, quimicamente inerte. Agora, o interessante é que essas propriedades, elas podem ser transferidas para outros materiais, quando o grafeno é produzido, manipulado de forma adequada e é introduzido também de forma adequada em outros materiais. Adições, então, tão pequenas quanto 0,1% de grafeno em outros materiais, são capazes de transformar essas propriedades e transferir parte dessas propriedades aos materiais. E, por isso, o grande rol de aplicações do grafeno. Ele tem um mercado projetado para 2028 de 1,8 bilhões de dólares, cresce a uma taxa anual de 43,2%. Eu vou dar um exemplo. A Versaline, que é uma empresa inglesa, ela teve ganhos de receita com grafeno 170% maiores no ano fiscal de 2022 em comparação com o ano fiscal de 2021. Ou seja, é uma tecnologia, onde está havendo investimento, é uma tecnologia nascente, mas é uma tecnologia que está já na rampa, de ganhar mercado e gerar uma transformação grande na nossa sociedade e nas nossas cadeias econômicas. Próximo, por favor. Então, qual que era o planejamento do projeto? Ele começou na fase 0, que começou em 2015, que era essencialmente buscar tecnologias e executar um planejamento. Em 2016, foi contratado o que a gente chama de grafeno 1.0, que é o projeto que desenvolveu toda a tecnologia de produção, com a tecnologia de produção completamente desenvolvida, e toda a tecnologia também de caracterização e já um início bastante virtuoso das aplicações, foi contratado, então, o Grafeno 2.0, que tinha o objetivo, então, de usar toda essa base que já foi estruturada, toda essa tecnologia de produção que colocou em Minas Gerais a primeira planta de produção de grafeno no Brasil, para produzir aplicações e ganhar mercado. E a fase 3, que é a que nós, pelo menos, deveríamos estar agora, é de passar toda essa base, toda essa tecnologia, todas essas oportunidades, na verdade, para o setor privado. O investimento foi 100% da Codenja, até o momento, na fase 1, envolvendo Codenja, CDTN e o FMG, e na fase 3, investidores privados. Próximo, por favor. A linha do tempo, então, começamos em 2016, em 2017, nós entregamos a nossa primeira remessa de grafeno para um parceiro que pretende colocar o seu produto no mercado em 2023, eu só não posso falar o nome desse parceiro, que é uma grande empresa internacional, por questões puramente de sigilo. Essa empresa está conosco desde 2017 até hoje. Em 2018, a planta piloto já estava bem estabelecida, produzindo 30 kg por ano de grafeno. Em 2019, então, foi contratado o projeto Grafeno 2.0, e, aliás, eu tenho que citar que isso foi uma coisa bastante virtuosa, porque no Brasil você raramente vê projetos que se iniciam em um governo sendo, vamos dizer assim, incorporados ou abarcados por um outro governo. Então, eu tenho que agradecer, certamente, o atual governo por ter acreditado no que havia sido construído e por ter investido no Grafeno 2.0 justamente para levar todas essas oportunidades ao setor privado. Em dezembro de 2020, então, nós publicamos todo um trabalho extenso de protocolos de caracterização. Em 2021, em agosto, foi feito um aumento da capacidade produtiva da planta e a preparação completa para passar tudo isso ao setor privado, com levantamento de custos de produção, houve uma consultoria externa de valoração, enfim, foi feito todo um trabalho em qual a equipe e a universidade, o CDTN, se envolveram. E, em janeiro de 2022, foi feita uma chamada pública onde apareceram 10 empresas interessadas em adquirir esse projeto. Próximo, por favor. Então, o resultado foi divulgado em 7 do 2, 10 empresas se manifestaram com interesse, seis organizações foram consideradas aptas, a CelorMittal, a Carta de Participações, a Fperger, que é uma empresa, inclusive, de Uberlândia, a Gerdau, que tem agora a Gerdau Grafine, interessadíssima em adquirir o projeto, a Nanum Tecnologia e a Clamper, que também estão em Minas Gerais, e o Senai Cimatec, ligado à Federação das Indústrias do Estado da Bahia, com a Tecnohed, que, se não me engano, é uma empresa do Grupo Vale. Então, estava, então, pavimentado o caminho para a transposição da tecnologia ao setor privado e indústrias, que iria explorar essa tecnologia, ampliar essa tecnologia e, essencialmente, entregar isso ao mercado e desenvolver toda uma nova cadeia econômica no Estado. Próximo, por favor. O processo produtivo, então, ele envolve a matéria-prima, que é o grafite, gentilmente fornecido pela Nacional de Grafite, que é uma companhia que explora o grafite no norte de Minas. Então, esse grafite, ele é convertido, está certo? De grafite em grafeno. Quando essa conversão, ela realiza, isso tudo foi desenvolvido por nós, pela equipe do projeto. ocorre uma primeira separação, onde a gente separa o nanografite, que é um grafite finamente esfoliado, do grafeno, propriamente dito. Depois, ocorre uma segunda separação, que separa esse material em grafenos de muitas camadas e grafenos de poucas camadas. E depois, é um processo que a gente chama de acabamento, onde esse material pode ser seco, ele pode ser concentrado, ou seja, gerando um leque de produtos, cada um direcionado a uma aplicação específica. Próximo, por favor. Isso aí, então, é a fotografia da planta-piloto, que opera, está instalada no CDTN, no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, está certo? E eu gostaria até, presidente, de deixar o convite aos deputados, à comissão, para visitar as instalações do projeto. Acho que é uma visita essencial e importante. Próximo, por favor. Então, quais são os nossos produtos? Os nossos produtos, eles são o que a gente chama de grafeno de poucas camadas, que é um grafeno que tem entre uma e cinco camadas atômicas, e ele está disperso em água, numa suspensão estável, e pode estar em forma de pó também, quando ele é seco. As nanoplatas de grafeno, que é esse produto de grafeno, que é um grafeno que tem entre cinco e dez camadas atômicas. Então, esse produto pode ser em pó, ele pode ser como uma torta úmida. Temos o nanografite, então, que é esse grafite também finamente esfoliado, que é um produto super interessante e com custo extremamente competitivo que nós fabricamos. Eu queria chamar a atenção porque não basta você fabricar o grafeno, isso é parte, você tem que mostrar o seu grafeno, provar que aquilo é grafeno, e mais ainda, estabelecer parâmetros confiáveis de caracterização. Isso foi um trabalho importantíssimo realizado no projeto, que desenvolveu folhas de dados e folhas de caracterização extremamente completas e reconhecidamente internacionalmente como sendo realmente uma quebra de paradigma na caracterização de grafeno. Próximo, por favor. Então, os nossos produtos, rapidamente, você tem o GPC, que são o grafeno de poucas camadas, as nanoplacas de grafeno em pó, o GPC concentrado, que são as nanoplacas de grafeno onde você concentra a suspensão, e você tem outros produtos também gerados a partir desse. como, por exemplo, o grafeno oxigenado, o grafeno nitrogenado, inclusive a Merck, que é talvez a maior companhia internacional de produtos químicos especiais, estavam em negociações avançadas, e eles queriam colocar vários produtos nossos no catálogo mundial de produtos para eletrônica da Merck. Isso estava acontecendo. Próximo, por favor. Então, a folha de dados, é bom ressaltar, a folha de dados é realmente completa, inovadora, transparente, confiável. Isso endereçou um gargalo essencial na tecnologia de aplicações de grafeno, que é você garantir a reprodutibilidade entre os lotes, que é você entregar para o seu parceiro industrial a certeza do material que ele está recebendo. Isso foi realmente uma grande conquista do projeto e foi algo que foi planejado desde o início e foi executado com muita competência e resultados realmente fenomenais. Então, os nossos produtos têm folhas de caracterização de dados completíssimas e muito confiáveis. Próximo, por favor. Nós implementamos sistemas de tratamento de resíduos também bastante inovador. O professor Guilherme Lenz da USP trabalhou nessa questão junto com a equipe do projeto então, tudo é reciclado a água pode voltar para o projeto a gente pretende ter um ciclo de fabricação completamente fechado. Próximo, por favor. Esse projeto gerou uma startup que é a Nanos que é um espinhofa do projeto que já trabalha com outras empresas então, isso foi criado a partir do projeto MG Grafeno essa Nanos foi inclusive recentemente selecionada num programa do governo de Minas Gerais que é esse programa Centelha para desenvolver já produtos também a base de Grafeno próximo, por favor. E, por exemplo a Nanos foi criada e a partir daí nós contratamos a Nanos para gerir toda a parte ambiental do projeto e é interessante porque isso não só impulsionou ainda mais a Nanos que é uma startup mas teve impacto positivo financeiro também do projeto com a redução de custos. Obrigado. Próximo, por favor. desenvolvemos também com o Departamento de Ciência e Computação o professor Omar Paranaíba todo um processo de gestão no conceito de indústria 4.0 todos os processos do MG Grafeno estão dentro de um sistema integrado de inteligência artificial todos os dados relatórios tudo isso funciona de maneira integrada nós usamos então a internet das coisas inteligência artificial análise de segurança otimização tudo isso foi desenvolvido então foi um projeto que foi desde o início pensado para gerar tecnologia e para ser repassado de uma indústria que olha para o futuro para frente e que sem dúvida nenhuma fosse competitiva internacionalmente de uma maneira muito clara próximo por favor aplicações e parcerias então vou falar um pouquinho que é o principal objetivo do atual projeto que é o Grafeno 2.0 próximo por favor então o projeto 2.0 que é o que nós estamos agora então ele fez uma implantação de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento com foco no desenvolvimento das aplicações porque não basta produzir o Grafeno essa etapa foi cumprida agora nós temos que ganhar mercado com o Grafeno nós temos que demonstrar as aplicações do Grafeno nós temos que transformar isso no produto de mercado industrial criar riqueza com ele então foram desenvolvidas metodologias escaláveis inclusive de customização do Grafeno para aplicação em vários campos refratar cimentos tintas membranas de infiltração enfim todas as áreas mais importantes na qual o Grafeno pode ser aplicado foi implementada uma planta piloto dedicada então a planta piloto do projeto 2.0 ela foi reformulada foi reconstruída houve uma grande otimização dos processos de produção inclusive com desenvolvimento atualmente semi-contínuo está certo para aumentar a produtividade e aí o foco é desenvolver aplicações com parceiros Grafenos com qualidade competitiva no mercado escalável otimizado realmente um projeto que buscava uma inteligência uma integração entre tudo que é criado produzido próximo por favor as principais aplicações desculpa esse slide está em inglês mas ele vem de estudos de mercado internacionais são em tintas adesivos energia compósitos que são esses materiais obtidos a partir da blenda do Grafeno com outros materiais isso é muito bom é muito bom porque o Brasil tem uma indústria forte e competitiva internacionalmente exatamente nessas áreas então o Grafeno a tecnologia de Grafeno ela cai como uma luva no parque industrial brasileiro e é importante para o parque industrial brasileiro ter essa tecnologia próximo por favor então nós tivemos e temos 55 parcerias 23 receberam materiais ICTs pequenas empresas médias empresas grandes empresas startups no Brasil inteiro está certo próximo por favor buscando várias propriedades então propriedades elétricas propriedades de barreira que são as propriedades que exploram o fato do Grafeno ser extremamente impermeável propriedades eletroquímicas térmicas mecânicas propriedades anticorrosivas então realmente com as parcerias cobrindo todo o leque está certo de aplicações do Grafeno próximo por favor então alguns exemplos rebolos para originagem tintas automotivas embalagens para alimentos e verniz condutores tudo isso é realidade são parceiros industriais nossos desenvolvendo esses produtos junto com a equipe do projeto próximo por favor aplicações por exemplo como tintas condutores isso aí é uma tinta que está inclusive em processo de patente próximo por favor grafeno em polímeros nós trouxemos até algumas amostras então tem empresas interessadas não só em incorporar esse grafeno em polímeros para repassar esse polímero a outras empresas como empresas que estão interessadas a desenvolver os seus próprios produtos já contendo grafeno como embalagens plásticos de engenharias ou fibras tésteis próximo por favor então por exemplo membranas de filtração uma aplicação super importante então nós temos no canto superior de esquerdo por exemplo uma água contendo corante que foi filtrada numa membrana de grafeno e o interessante é que quando você compara por exemplo a membrana comercial com uma membrana onde foi agregado o grafeno você tem um aumento de 66% na eficiência de filtração próximo por favor só para falar rapidamente algumas patentes em fase final de depósito já relacionadas diretamente as aplicações então técnicas para fazer filmes automotados adaptação de impressoras 3D método de obtenção desse material híbrido grafeno enxofre membrana com grafeno hidroxilado membrana com grafeno hidroxilado para separação óleo-água enfim esses são alguns exemplos próximo por favor e agora antes da transferência da operação para o setor privado solicitado o projeto foi suspenso então um exemplo apenas a alta direção da Selor Metal estava em Belo Horizonte os diretores pegaram o avião vieram aqui para visitar a planta porque a Selor Metal queria conhecer o projeto porque eles estavam interessados em adquirir o projeto certo nós tínhamos que cancelar essa visita porque o projeto estava suspenso próximo por favor então interrupção do projeto então apesar do projeto estar caminhando como planejado e até superando metas já havia incertezas quanto ao repasso das parcelas previstas no acordo de parceria até isso motivou uma reunião em 24 do 2 com a participação da reitoria da pro-reitoria de pesquisa da UFMG eu estava presente o professor Gustavo também estava presente só esclarece 24 do 2 2021 mesmo ou 22? então essa reunião foi feita porque a gente já estava sentindo uma certa dificuldade então achamos melhor fazer essa reunião a Codência solicitou e foi atendida que fosse feita uma redução dos aportes previstos ancorados num reajuste num ajuste de metas e escopos isso foi atendido foi feita uma redução de escopos foi feito um enxugamento do projeto foi feito um replanejamento focando exclusivamente em passar esse projeto para a energia privada foi uma redução de 6,5 milhões no orçamento original sem penalizar os resultados do projeto e focando então na terceira etapa o projeto já não vinha recebendo desembolsos e houve uma inevitável desaceleração em atividades já planejadas então a gente teve que rever obras deixar de comprar equipamentos interromper contratos visando salvar caixa para manter o mais importante que era uma equipe de profissionais extremamente qualificados então apesar das certezas todo esse cronograma de transferência para a energia privada seguia com o engajamento total das certezas nós tivemos reuniões na Codência teve uma reunião que eu me lembro até o diretor Eduardo Zimmer também estava presente estava o jurídico da Codência estava o jurídico da UFMG eu saí de lá entusiasmado por exemplo falei com os colegas agora vai agora nós estamos realmente agora na fase final e esse projeto vai ser entregue para a iniciativa privada em 19 de 1 de 2022 então a diretoria da Codência suspendeu de forma unilateral e abrupta os aportes não honrando com pagamento as parcelas vencidas em AVC é bom citar que fez isso ancorada está certo no pedido de esclarecimentos de supostas inconsistências de emprestação de contas que não ancoram nenhuma quebra de contrato que foram todas respondidas então você não pede uma auditoria em contas você não pede explicações sobre eventuais inconsistências de emprestação de contas e toma uma atitude que simplesmente interrompe um projeto e penaliza a você mesmo porque quem está perdendo aqui é o Estado de Minas Gerais próximo por favor então tendo em vista a eminente instrução de todo o trabalho realizado devido à ação da Codência os coordenadores do projeto então nós vimos um ofício da diretoria da Codência em 25 de 1 de 2022 com algumas frases este ato causará danos significativos e talvez irreparáveis a todas as partes incluindo a própria Codenja e consequentemente o Estado de Minas Gerais considerando que a Codenja abriu consulta pública interessados em assumir sua posição no contrato nos parece óbvio que o não pagamento da parcela devida irá desvalorizar os ativos gerados pelo projeto a desvalorização é diretamente associada ao atraso ou mesmo inviabilização das entregas previstas especialmente a desmobilização e possível perda de boa parte ou da totalidade da equipe de técnicos e pesquisadores altamente qualificados dado que todas as consequências técnicas que nos cabem vislumbrar estão expostas nessa carta entendemos que a Codência está plenamente ciente que a partir da data de recebimento dessa carta das nossas considerações é alertas sobre os efeitos da decisão que foi tomada etc então a Codência recebeu inúmeros alertas de nossa parte isso é destruição de valor próximo por favor então em 26 do 1 tivemos uma houve uma reunião mais recentemente o subsecretário de ciência e tecnologia Filipe visitou a planta eu conversei com o deputado inclusive ele ficou extremamente entusiasmado com o que viu lá na planta em 18 do 3 o FMG e o CDTN enviaram notificação extrajudicial a Codência sem qualquer resposta inclusive essa notificação extrajudicial é excelente porque aponta em detalhe tudo tudo que ocorreu e toda a ilegalidade do não cumprimento de um acordo de parceria está certo em 25 do 3 de 2022 a Codência realmente foi impossível demovê-la dessa atitude então toda a equipe do projeto foi dispensada então todos aqueles profissionais que vocês viram no vídeo que está na página da Codência foram dispensados do projeto 49 profissionais então as tentativas de sensibilizar a Codência para os enormes prejuízos fazendo-nos rever a posição não foram inócritos houve inclusive reunião e contatos entre a autodireção da UFMG e do CDTN e a autodireção da Codência sem avanços em 5 do 4 de 2022 a coordenação do projeto MG Grafene enviou as ICTs e a reitoria também um ofício alertando para o que estava acontecendo e também pedindo uma atuação mais contundente inclusive dando consequência a uma ação judicial próximo por favor esses aí são todos os profissionais que foram que passaram pelo projeto e 49 deles estavam no projeto e foram dispensados próximo por favor então apenas recentemente com interferência eu devo dizer muito direta muito positiva muito proativo do subsecretário de ciência tecnologia e inovação deputado Felipe Atchê ao qual todos nós agradecemos houve um avanço com relação a Codência então eu tenho que reconhecer que foi uma ação extremamente produtiva e construtiva do deputado e da subsecretaria no dia 6 do 3 então houve uma reunião com o deputado Felipe Atchê com a participação de todas as partes visando buscar soluções e a posição atual é que existe uma negociação aberta e o nosso grande inimigo agora é o tempo porque cada dia que passa tudo isso perde valor e a liderança deste estado em tecnologia de grafeno desse estado Minas Gerais nós estamos aqui a meio de 10 quilômetros da Assembleia Legislativa ela está sendo dizimada e nós somos líderes no Brasil há muito tempo próximo por favor então qual que é a solução para restaurar valor então é que se faça o pagamento das parcelas vencidas e se retorna o know-how e a propriedade intelectual para as ICTs e se transfira definitivamente os equipamentos e ativos para as ICTs o projeto então pode ser reativado a equipe recomposta e seu valor recuperado de forma que volte a ter o mesmo nível de atratividade para o setor privado permite-se novamente a atuação na busca ativa de parcerias privadas começando pelas próprias empresas que já manifestaram interesse na aquisição do projeto a gente pode retomar o desenvolvimento de aplicações com parceiros privados e públicos aos quais nós estamos impossibilitados de enviar material bem como a capacidade de produzir grafeno e disponibilidade da grafena tem que ser retomada a Codenja ela vai cumprir o seu objetivo então que era promover o desenvolvimento econômico e social está certo criar tecnologia repassar as tecnologias estou privado então nota que não se trata aqui de uma discussão entre privatizar ou não privatizar simplesmente esse projeto foi pensado desde o início para ser privatizado e nós estávamos a um passo de que isso fosse realizado então o que a gente quer a gente quer que seja feito um encerramento organizado do acordo de parceria repito um encerramento organizado do acordo de parceria gerando valor e oportunidade de negócios para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil próximo por favor então o gráfico que exemplifica bem isso nós temos um gráfico onde eu traço esquematicamente o valor em função do tempo nós estávamos está certo numa curva extremamente virtuosa está certo gerando valor no momento em que esse projeto foi interrompido imediatamente valor começou a ser perdido então o valor está sendo destruído literalmente enquanto eu estou falando que valor está sendo destruído e o que a gente tem que fazer a gente tem que agir agora para recuperar esse valor isso é perfeitamente possível esse valor pode ser recuperado rapidamente a gente pode colocar tudo isso nos trilhos o Estado de Minas Gerais pode ser e continuar a ser líder em tecnologia de grafeno no Brasil está certo isso pode ir rapidamente para as mãos da iniciativa privada nós temos vários parceiros que estão lá para fazer isso mas tem que ter uma ação e reverter simplesmente é uma questão agora eu acho que é um pouco de bom senso para reverter essa situação e restaurar o valor que está sendo perdido próximo por favor então é isso que eu queria dizer desculpem se eu falei muito muito obrigado agradeço doutor Flávio a presidência na verdade queria se penitenciar porque como um dos autores do requerimento para a realização eu achei que o próprio texto era auto-explicável a gente queria discutir a descontinuidade injustificada e motivada desse projeto e abrir mão de fazer o uso da palavra mas deixei de consultar me penitenci por isso o outro signatário do requerimento deputado professor Cleiton que já inclusive nos perguntou aqui no chat se essa apresentação vai estar disponível para sim perfeitamente a organização é pública imaginei que fosse mas eu queria ouvir do doutor Flávio então toda essa apresentação vai ser disponibilizada para a Assembleia e para os membros da comissão e eu queria perguntar ao deputado professor Cleiton se ele quer fazer o uso da palavra nesse momento ou se assim como eu prefere fazer depois de ouvir os convidados eu estou bem presidente boa tarde boa tarde boa tarde a todos os convidados como o senhor eu quero me pronunciar após todos os convidados mas eu confesso que eu estou extremamente assustado com a apresentação do doutor Flávio a situação é muito mais grave do que nós imaginávamos mas eu retomo a palavra depois das apresentações obrigado obrigado deputado professor Cleiton mais uma vez peço desculpa pelas cortesias de não ter indagado antes durante a fala do doutor Flávio a doutora Adelina fez menção que gostaria de usar a palavra então como responsável pela condução aqui das oitivas dos convidados eu vou fazer a seguinte metodologia a seguinte sequência vamos ouvir a doutora Adelina depois eu vou passar a palavra ao doutor Marco Antônio Castelo Branco que era o presidente da Codemig a época da contratação do projeto e na sequência passamos a palavra ao doutor Eduardo Ziber e responde pela companhia agora no momento da interrupção do projeto então a gente passa a ter uma noção do projeto na apresentação da motivação que levou a Codemig a fazer esse processo essa parceria com o FMG no MG Grafeno e depois ouviremos o doutor Eduardo para justificar se é que tem justificativa a decisão de interromper unilateralmente e motivadamente esse projeto então nessa sequência eu passo a palavra doutora Adelina Pinheiro Santos pesquisadora do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear e coordenadora do projeto FMG Grafeno boa tarde a todos eu tenho uma apresentação quem está colocando na verdade são só dois slides gente pode passar isso é só isso próximo é esse então gente só para poder reforçar um pouco que o doutor Flávio falou principalmente em relação ao pioneirismo de Minas Gerais nessa área de nanomateriais de carbono e de grafeno eu trouxe aqui um recorte de uma entrevista do então ministro Max Pontes isso aqui foi pouco antes dele pedir sua aneração para ser candidato a deputado federal ele deu uma entrevista muito longa para o Flow Podcast uma entrevista de cinco horas da qual foram feitos recortes e esse tem um vídeo específico do recorte que ele fala de nióbio e grafeno está no Brasil tem ali depois para quem quiser conferir o link desse recorte e tem no minuto 4.58 ele fala um pouco então que o Brasil tem tecnologia de grafeno então ele fala que foi desenvolvido no Brasil 100% ele faz uma ressalva que como tem um português que é 99,98% brasileira a tecnologia mas ele cita a tecnologia de Caxias do Sul e fala então que é uma tecnologia nacional e ele que é conhecedor isso eu posso garantir aos senhores e senhoras que ele é conhecedor tanto do know-how que tem em Minas Gerais de forma pioneira na área de nanomateriais de carbono isso vem há duas décadas já tanto no FMG quanto no CDTN e também ele conhece o projeto de grafeno então em nenhum momento ele cita essa iniciativa e aí tendo em vista que esse projeto FMG grafeno ele começou em 2015 quando ele foi começado a pensar quando se tentou trazer uma tecnologia de fora e ele foi começou a ser escrito isso eu posso falar porque junto com meus colegas a gente participou ativamente da redação do plano de trabalho isso foi feito em 2015 o projeto foi contratado em 2016 2017 a gente já estava mandando material para parceiro e no final de 2012 a gente já tinha um processo produtivo que poderia ser passado para a iniciativa privada de 2019 até 2022 mesmo com a pandemia nós quadruplicamos o processo produtivo fizemos interação com várias empresas ICTs melhoramos muita parte de caracterização reconhecida internacionalmente então assim frente a tudo isso quando a gente escuta uma fala do ministro de ciência e tecnologia falando de Caxias do Sul a gente fica indignado mas também preocupado e muito triste e algumas perguntas vêm à mente o governo de Minas Gerais vai abrir mão de defender o pioneirismo nessa área no Brasil e assim não tem dúvida que somos pioneiros é só olhar os dados e também uma outra pergunta que se faz qual a estratégia que motivou a Codê a suspender em janeiro de 2022 os apóstolos financeiros de um projeto que estava pronto para ser passado para a iniciativa privada e com o interesse de várias empresas então a gente que é pesquisadora a gente sabe que o gestor tem várias preocupações uma grande companhia tem que olhar para vários pontos a gente quer entender a gente quer entender para quê para poder explicar primeiro para os nossos bolsistas que tiveram as suas bolsas e atividades abruptamente interrompidas e eu posso falar já vivi de bolsa de pesquisa durante anos e isso é salário então de uma hora para outra 50 pessoas ficaram sem salário e tiveram todo empenho de anos alguns estão desde o início do projeto com a gente acreditando que uma empresa seria formada que eles poderiam participar dessa empresa fazer parte da história de grafeno no Brasil então a gente precisa de explicação para isso a gente quer explicar também para as empresas a gente tem relacionado eu particularmente coordenando a parte de aplicação com várias empresas vários centros de pesquisa e essas empresas também querem saber elas estão nós estamos em silêncio em saber o que dizer para essas empresas esses grupos de pesquisa sobre a continuidade do que a gente vem fazendo e a gente quer explicar também dentro das nossas instituições um projeto grande como esse envolve muitas áreas no CDTN onde a planta piloto está são vários setores envolvidos e todos querem saber por que o projeto parou e a gente não sabe responder o porquê então se a gente puder responder a gente vai ficar pode pelo menos gerenciar um pouco de toda essa essa angústia e pensar como continuar a trabalhar nisso e também a gente quer explicar para essa casa e para todos todos os mineiros o que está acontecendo então hoje espero que a gente tenha explicações que a gente possa levar explicações e que a gente consiga também uma solução para uma continuidade para a gente possa continuar trabalhando então essa é a minha fala eu só queria fazer só mais um agradecimento porque na equipe a gente eu queria agradecer o IABT que é uma empresa que faz a gestão tem representante aqui que está com a gente desde o início não apareceu lá naqueles nomes mas é uma equipe é uma empresa parceira que faz a gestão e que está com a gente até hoje mesmo nessa situação de interrupção do projeto eu vou passar a palavra para o professor Luiz Gustavo posso? só para complementar obrigada gente boa tarde a todos queria agradecer o convite só para efeito da gravação identificar Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cansato coordenador do projeto Grafeno 2.0 então eu queria agradecer então a oportunidade de estar aqui hoje para defender essa iniciativa e eu queria pontuar uma coisa que é o seguinte lá em 2015 quando esse projeto foi criado pelo presidente da Codemig na época era o doutor MacAntonio foi feito um estudo no mundo tentativas de se obter essa tecnologia mas nós sabemos então foi feita a tentativa porque não justifica você desenvolver algo que já existe na prateleira mas aí é que está a confirmação de que isso é um projeto de inovação é que se você comprar uma tecnologia ela é obsoleta isso quem entende desenvolvimento sabe e qualquer coisa que você vai na prateleira e compra é coisa de 20 anos atrás então assim como é uma coisa muito nova chegou-se à conclusão que simplesmente não existia teve uma tentativa de parceria o parceiro falou que ia entregar e não entregou porque não existia realmente pois bem esse projeto passou pela primeira fase e na troca de governo logo que começou o segundo governo o novo presidente o senhor Dante de Matos que é um homem do setor produtivo muito experiente ele ficou teve que estudar o processo para ver se esse projeto seria renovado ou seja a fase 2 implementada e eu me lembro que na época ele me chamou vamos visitar locais empresas institutos de pesquisa então eu viajei com o senhor Dante durante 3 semanas e nós conversamos muito visitamos empresas esses institutos no Brasil no exterior e etc e eles e a pergunta chave dele era o seguinte isso é commodity ou não é commodity se isso não for commodity esse projeto tem que seguir e andou pesquisou leu conversou e no final ele falou ele falou olha de fato eu estou convencido o grafeno não é uma commodity ele é uma coisa que tem que ser desenvolvida ninguém vai vender isso o ponto que esse projeto está ele entendeu ele trabalhou muito para entender ele entendeu que aquilo estava um passo à frente do que poderia ser adquirido que aquilo era um ativo para Minas Gerais que foi construído exatamente porque existia um solo fértil que era o ecossistema de know-how das universidades que já foi dito aqui são décadas de conhecimento que foi construído e ele se convenceu daquela pergunta chave ele falou isso não é commodity isso não está à venda estamos à frente vamos seguir e nessa época eu fiquei muito entusiasmado porque eu falei poxa uma opinião técnica numa mudança de governo que tem um ciclo muito perverso que nós sabemos do Brasil eu já citei aqui você não compra tecnologia se ela está em desenvolvimento você só compra tecnologia desenvolvida isso para se desenvolver isso demora muitos anos inovação é um processo contínuo e lento relativamente lento que você não consegue colocar a coisa na prateleira então assim olhando de uma coisa mais geral já que temos a rara oportunidade de estar aqui tendo voz com as pessoas que comandam o Estado que assim tem quem está na política com o Estado hoje vai ser oposição amanhã e vice-versa e é preciso que essas políticas que se mostram virtuosas tenham alguma alguma chance de continuidade porque tem que ter paciência para essas coisas serem finalizadas inovação não pode ser política de Estado de governo tem que ser política de Estado porque demora e nós vemos assim por exemplo o Japão com o terceiro PIB maior PIB do mundo é por causa disso eles não tem solo não tem minério é isso isso aqui gera muita riqueza países aí que não tem recursos naturais ou os que tem investem muito nisso aqui como é feito agora então é mais uma reflexão e um pedido pela paciência que nós temos que ter com todos os problemas com todas as questões com todas as prioridades mas que quando uma coisa chega nesse grau de maturidade é muito triste ver a coisa andar para trás por um pensamento local que não tem uma visão nem de futuro nem de passado muito clara então é isso que eu queria dizer e agradecer de novo a oportunidade de estar aqui muito obrigado doutor Luiz Gustavo agora como havia anunciado passo a palavra ao doutor Marco Antônio Carcelo Branco que era o presidente da Codemig na época que foi tomada a decisão de dar início ao projeto MG Grafeno com a palavra doutor Marco Antônio Boa tarde a todos senhor deputado Sávio Saldacruz muito obrigado pelo convite deputado professor Cleito muito obrigado aos presentes representantes da Codenge aos colegas da UFMG e do CTTN eu vou aproveitar dez minutos para explicar em que contexto o projeto MG Grafeno foi contratado e por que que foi contratado de como que ele se estrutura dentro da lei ou dentro do cumprimento da lei 14892 que foi aprovada nessa Assembleia Legislativa em 2003 que criou a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais a Codemig que depois num processo de cisão criou-se também a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais a atual Codenge e o projeto MG Grafeno e outras iniciativas tinham o objetivo de cumprir uma determinação legal quando a Academia que foi criada pela lei 14892 ela impôs à Companhia de Desenvolvimento à empresa pública a obrigação de fomentar o desenvolvimento de Minas Gerais e é uma lei que ainda está em vigor ela não foi parcelada e enquanto estiver em vigor a Codemig ou a Codenge atualmente tem a obrigação de cumpri-la quando a administração fenômeno pimentel assumiu o Estado em 2015 em janeiro de 2015 a Companhia Codenge a Codemig ela estava numa situação que não tinha nenhum fonte de recurso o único recurso que tinha era o do Nióbio e como o Nióbio é um recurso escasso que algum dia pode acabar a ausência de perspectiva de geração de rendas posteriores motivou a iniciativa do governo de perguntar como é que vocês vão sobreviver vocês têm de criar um programa de tal maneira que dê sustentabilidade a uma companhia é uma empresa pública que tem obrigação de fomentar o desenvolvimento econômico e de gerar receitas porque o Estado não vai colocar recursos de impostos na Codemig essa era a premissa base o Estado não vai e muito pelo contrário o Estado quer receber agora dividendo dessa companhia a Codemig não pagava dividendos para o Estado que havia construído da Cidade Administrativa a Cidade Administrativa era um grande ativo mas que não pagava aluguel e gerava um prejuízo contábil e impedia de pagar dividendos então foi feita uma estruturação primeira coisa o objetivo sagrado de no mínimo 50% da renda do Nióbio ser transferida por acionista na forma de dividendos dividendos que o Estado então ia receber do Nióbio e o restante do recurso parte dele deveria ser investido de tal maneira que gerasse renda futura para a empresa para ela poder ter condição de cumprir a determinação legal foi feito o saneamento contábil o saneamento contábil foi fazendo uma redução de capital da Codemig e pagando a redução de capital ao acionista do Estado de Minas Gerais com o prédio e as instalações da cidade administrativa que tinham sido construídas pela Codemig que estava no patrimônio da Codemig então você fez uma redução de capital ao invés de dar dinheiro para o acionista deu-se o ativo e com isso eliminou-se o problema de prejuízo acumulado que era um prejuízo monstruoso de 1 bilhão e 530 milhões de reais que impedia pela lei pagamento de dividendos não podia se pagar enquanto tem prejuízo acumulado a receita não deixa então saneou-se isso e criou-se um programa estratégico foi feita uma avaliação estratégica o que se faz importação de futuro onde é que está o caminho de geração de valor futuro que seja capaz de gerar renda igual o nióbio para aqueles que não sabem o nióbio existe e foi criado como fonte de riqueza do Estado de Minas Gerais por iniciativa da administração pública é um antigo instituto de tecnologia onde trabalhava o professor Djalma Guimarães que recebeu a missão de procurar adubo ou fosfato para adubo em Araxá e que gerou aquilo que hoje é a maior fonte de receita do Estado que são as participações que recebe da exploração do nióbio foi o professor Djalma Guimarães um funcionário público que recebeu essa missão descobriu as reservas que chamavam lá de Colúmbio e gerou o direito de lavra e de exploração que em 1952 o governo Juscelino Kubitschek requisita ao governo federal e recebe a autorga de poder explorar o minério só que o nióbio foi gerar recluso muito tempo depois porque o nióbio foi logo feito uma parceria com o setor privado inicialmente era uma empresa chamava distribuidora e exportadora de minérios adubos que iria fazer a exploração do mercado desenvolver o mercado fazer concentração etc demorou muitos anos para o Estado começar a ter rendas significativas da exploração do minério do nióbio e hoje ano passado geraram 1 bilhão e 600 milhões de reais de receitas para a Codemig de um total de 1 bilhão e 600 para o Estado e 4,8 bilhões para a CBMM que a relação é 25% vem para o Estado e 75% lá para lá então a ideia vamos repetir o nióbio vamos encontrar setores que dentro de alguns anos serão tão significativos vamos investir o Estado através da Codemig investe e vai colher a renda no futuro então foi selecionado quais eram as áreas do futuro entre outros foi feito o lítio lítio para as baterias no processo de eletrificação na realidade foi dizer entendido como lítio sendo estratégico e Minas Gerais possui reserva de lítio de expodomênio lá no Jequitinhonha terras raras terras raras o Estado de Minas Gerais é o único que possui terras raras como subproduto do minério de nióbio lá em Araxá terras raras que passou a ser geopolisticamente estratégico para o mundo depois da discussão entre Estados Unidos e China então foi estudado e iniciou esse projeto de imãs de alta performance imãs de terras raras e o grafeno na área de nanotecnologia para pegar as reservas de grafita e agregar valor e produzir tecnologia tudo isso onde você tem o risco tecnológico principalmente o grafeno muito alto que o setor privado tem resistências a correr o risco tecnológico o Estado entra cumprindo a função dele igual foi na descoberta do pré-sal se não fosse a Petrobras não iria ter pré-sal porque a Shell que começou a fazer a exploração em 2001 desistiu Petrobras foi lá em 2002 2003 insistiu e achou conseguiu chegar na camada de petróleo o Estado entrou sumindo o risco preparando para encontrar parceiros privados igual ele encontrou no NIOB no momento que você então tem algo para oferecer que já diminuiu o risco do setor privado ele assume e vai retornar o dinheiro para o Estado na forma de participação se for uma sociedade em contos de participação na forma de ROE se for processo de licenciamento na forma de dividendos se for uma associação empresarial então o objetivo era vamos gerar recursos para o Estado de longo prazo investindo hoje em áreas que tem muita promissão que tem grande promessa e que tem muito risco aonde o setor privado não vai entrar se não tiver uma parceria com o Estado e foi escolhido não foi só na área de mineração lítio terras raras grafeno entrou na área de biotecnologia também por isso que nasceu o Biotectão na mesma história de fazer uma parceria de fomentar trazer usar capacidade local na área de biotecnologia e na área de economia criativa o P7 criativo foi uma iniciativa do Estado para trazer empresas ligadas a área da indústria criativa para aqui se localizar e fomentar inclusive as startups que estão aqui esse foi o desenho foi feito então em 2015 uma prospecção que foi citada eu conheci o doutor Flávio Plentes mais ou menos no mês de março abril perguntando como é que é esse negócio de grafeno que ninguém entendia como é que era era muito novo e a pedida que eu fiz é onde é que tem tecnologia de grafeno de produção a partir da grafita que eu já sabia que tinha que ser a partir da grafita para a gente queimar etapas e trazer para o mais rápido possível a Minas Gerais fizemos avaliação internacional tive a oportunidade de visitar um brasileiro na Universidade de Singapura a NSU do Antônio que era inclusive um assistente lá em Manchester iniciamos as tratativas para ver se conseguia trazer a negociação a tecnologia deles para cá e acabou não dando certo as exigências eram muito grandes não ia passar as coisas que eram interessantes iam ter o controle quer dizer não atendia foi aí que chegamos no professor Flávio Plentes o que você oferece nós conseguimos fazer um projeto até melhor do que o que está lá em Singapura onde eu tive a oportunidade de visitar com a presença do doutor Gilberto e do doutor Flávio porque eu não entendo de grafeno eles é que eram os especialistas isso aqui tem chance de funcionar então fizemos a contratação e com quais os objetivos primeiro tenha de gerar a tecnologia de produção no grafito primeiro do grafeno segundo criar a tecnologia de caracterização porque como é uma coisa específica e eu preciso gerar aplicação para ele eu preciso dar um mapa do DNA o que esse material é então tem lá as folhas de dados que ele acabou de citar e iniciar os processos de funcionalização foram citadas algumas tintas elastômetros para a gente procurar já a aplicação e oferecer de graça para esses clientes o grafeno aqui produzido para eles começarem testar o material e já anunciando se fosse viável se ele se interessasse ele ia fazer uma parceria mandava o grafeno fazia uma associação de tal maneira que o Estado ia receber dinheiro de volta desde que começasse a gerar rendimento e resultado na aplicação então se eu estou trabalhando com a empresa que faz tecido manda o grafeno ela vera uma fibra produz um tecido começa a gerar mercado gera um superávit nós íamos começar a participar e receber de volta o recurso que o Estado estava aportando naquela época 21 milhões nos primeiros 3 anos do processo por que foi escolhido o grafeno? porque o grafeno na época estava crescendo a 30% ao ano o mercado mundial era estimado em torno de 300 a 500 milhões de dólares com taxa de crescimento alta isso aqui vai dar 10 vezes mais do que o nióbio e o Estado vai ter uma segunda fonte de renda para reciclar e reinvestir vocês viram aí a caracterização dos produtos então essa é que foi a ideia corre o risco pega uma parte da renda do 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 nióbio e aloca em investimentos que vão dar safra futura ele não dá safra ele vai dar safra a longo prazo que a safra imediata o setor privado faz o que eu vou fazer uma coisa que dá safra imediata que o próprio setor privado eu não vou ficar competindo com ele era muito melhor você entrar onde ele não está presente despertando a possibilidade e o interesse dele vir depois se associar essa que é a tese só para vocês terem uma ideia dos compromissos que nós assumimos e que foi feito no período de 2015 a 2018 no dia que eu assumi a presidência da Codemig tinha um caixa de 350 milhões de reais lá que tinha que pagar imposto a gente paga imposto no mês de janeiro é o imposto do nióbio em quatro anos foram gerados caixas de 3 bilhões e 700 milhões de reais 2015 a 2018 3 bilhões e 700 milhões de reais desses 3 bilhões e 700 milhões de reais de caixa gerado foi pago 1 bilhão de imposto imposto de renda que é o imposto do nióbio foi paga uma dívida que foi herdada do governo passado que foi saudada do nosso de 1 bilhão então foi 2 bilhões já foram foi transferido para o estado de Minas Gerais 833 milhões de reais de dividendo então 2 bilhões 833 já foram e foram investidos 552 milhões olha bem foi investido paguei 883 milhões de dividendo investimos 552 milhões desses investimentos para as prefeituras convênios que você precisa fazer você ajuda igual está se fazendo convênio com o Senai que é despesa por isso que a academia dá prejuízo eu dou convênio com os municípios passa o dinheiro ajuda lá isso entra como dinheiro era fundo perdido foi investido em convênios 286 300 milhões de reais e foi investido em patrimônio que estava sendo construído que não tinha jeito de parar nós não interrompemos o negócio nós recebemos uma obra do cassino de Lambari que terminamos nós recebemos uma obra que estava iniciada pelo menos tinha que botar o telhado lá que era o Expomina de São João del Rey não fomos nós que começamos estava em iniciativa se corria-se o risco de perder tudo nós continuamos fizemos então nos imóveis que está até o investimento em torno de 255 milhões e na área de pesquisa nas outras áreas foi uma participação de empresas em fundos foi em torno de 300 milhões de reais quer dizer de um total de 3 bilhões e 700 milhões de caixa gerada em 4 anos foram investidos 385 milhões em projetos como esse e que dariam a garantia de receitas futuras no lítio nas terras raras etc só para vocês terem uma ideia no dia 31 de dezembro de 2018 o caixa que foi passado para a administração o seguinte estava exatamente em 505 milhões de reais então eu recebi 350 milhões no dia 1º de janeiro de 2015 no dia 1º de janeiro de 2019 deixou 505 milhões de reais no caixa que era suficiente para pagar o imposto que vence no final de janeiro e todos os compromissos de investimento assumidos todos tinha dinheiro lá para pagar o resto do MG Grafeno já estava reservada a verba para o MG Grafeno 2.0 os projetos de lítio o projeto das terras árvores essa que foi o desenho que foi desenhado o projeto de Grafeno terminou no final de 2018 atingiu todas as metas e naquela época foi discutido de preparar a transição que foi aqui explicada e que foi inclusive mantida na primeira direção da Codendi que sucedeu a administração de Fernando Pimentel é isso aí muito obrigado agradeço doutor Marventonio e vamos ouvir agora o diretor de participações da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais doutor Eduardo Zimmer Sampaio boa tarde a todos excelentíssimo presidente Sávio Souza Cruz em seu nome cumprimento os demais deputados colegas de mesa e a população mineira que acompanha a gente aqui online eu queria agradecer pelo convite aqui de poder trazer a público um trabalho que vem sendo feito que partiu a partir de uma auditoria não programada aqui na companhia que se iniciou no início de 2021 e a partir desse trabalho de auditoria a companhia iniciou diversas trocas pedindo informações esclarecimentos para a Fundep que estava gerindo os recursos que eram repassados para o projeto houve diversas trocas de informações boa parte das das dúvidas que surgiram pelo trabalho de auditoria foram esclarecidos mas existem pontos que ainda ficaram pendentes então esses pontos que acabaram justificando a suspensão do repasse de recursos para o projeto queria só que carregasse também a apresentação para a gente falar um pouco pode avançar por favor bom então motivo na verdade dessa audiência pública de debater a atuação da atual gestão da Codente especialmente na descontinuidade da execução do projeto MG Grafeno descartando imotivadamente 5 anos de trabalho e 30 milhões de investimento público no desenvolvimento da tecnologia e do processo de produção a partir da esfoliação química da grafite e sejam ouvidos os convidados ali que encaminham então pode avançar para a gente por favor então é muito importante esclarecer que um fato em momento algum a Codente fez algum tipo de comunicação informal ou formal junto ao FMG ou a coordenação do projeto solicitando a descontinuidade da execução do projeto MG Grafeno foi feito na verdade foi uma solicitação do nosso lado de esclarecimento de pontos que não foram na prestação de contas esclarecidos e em razão disso um volume maior do que o volume de recursos que nós tínhamos que repassar para a Fundep foi visto como não tendo a comprovação e a gente fez a suspensão desses recursos e estamos até hoje na verdade aguardando que a Fundep possa esclarecer para a gente até o momento na verdade foi dado pela nossa área de contratos de convênios 30 dias que se não me engano venceu no dia 11 que é fim de semana então caírem no dia de hoje mas até o dia de hoje a gente não tem a total comprovação dessas contas pode avançar por favor então aqui é uma breve linha de tempo até acho que isso a gente pode avançar porque o professor Flávio Plentes ele foi muito feliz ali mostrando todas as características principais do projeto Mg Grafeno que volto aqui a afirmar em momento algum também que a Codenji afirmou que não é um projeto interessante para o Estado a gente afirma que a tecnologia é uma tecnologia que a gente viu que pode gerar frutos para o Estado então a gente apoia sim o projeto a gente quer na verdade como gestores públicos somente que sejam prestadas as contas de forma correta porque a gente não pode como gestores públicos fazer um repasse de recursos em cima de uma não comprovação da parte físico-financeira do projeto por favor pode avançar aqui tem um breve resumo do 1.0 e do 2.0 1.0 como também havia o Flávio esclarecido para a gente era da fase de caracterização ele foi concluído a gente também pagou recursos para ter o know-how do projeto na fase 1.0 a fase 2.0 vinha sendo desenvolvida e a gente teve diversas conversas muito animadoras com a UFMG e CDTN falando sobre o projeto inclusive fizemos uma consulta pública que demonstrou mais 10 empresas interessadas em assumir o projeto como ele estava então a Codenja ela fez uma solicitação no final do ano e depois reforçou formalmente também em fevereiro para que fosse informado quanto do know-how do projeto havia sido desenvolvido até o momento dado que a gente para fazer uma licitação precisa de se ter o escopo total da licitação a gente tinha só da parte que é de ativos tangíveis da parte de ativos intangíveis que é a propriedade intelectual caberia aos pesquisadores passar para os coordenadores para que eles pudessem nos nos posicionar em relação a que percentual do know-how foi desenvolvido podemos avançar aqui então assim relativo a apontamentos não saneados nós temos a comprovação de compatibilidade de valores pagos nas aquisições de valores de mercados que deu como não conformidade aqui existe um exemplo aqui de o tipo de comprovação em alguns casos foi apresentado foi uma declaração do próprio fornecedor informando que o preço é um preço de mercado isso não tem respaldo legal nossa auditoria e nossa área jurídica informou que seria necessário outro tipo de documento os quais a gente informou para a Fundep que tipo de documento poderia servir para comprovar os pagamentos algumas despesas também que foram executadas sem a comprovação e documentação válida também deu como não conformidade então para esses achados a gente gastou muitos esforços trocando informações com a Fundep mas até o momento não tivemos o esclarecimento podemos avançar aqui relativo alguns dos apontamentos não saneados por credor e referência então tem a lista aqui esse documento pode ficar disponibilizado aqui para o público acessar a qualquer momento também para ter maiores detalhes então a gente por favor pode avançar para a gente então aqui das aquisições realizadas somente uma parte de 3% das compras foi realizado algum tipo de pesquisa de preço as outras 97% não foi realizado pesquisa de preço então fica muito difícil de justificar e comprovar de forma prova que esses recursos foram bem alocados no projeto dado que a gente não tem nenhuma referência de mercado para que isso seja comprovado agora podemos avançar então aqui fala sobre algumas das irregularidades então contratação sem pesquisa de mercado ausência da justificativa técnica para indicação de marca e modelo nas contratações subcontratação de serviços previstos plano de trabalho como responsabilidade da interveniente pagamento fora da vigência contratual pagamento de bolsistas despesas acessórias de importação então cada um desses tem algum processo de prestação de contas que não foi conseguido comprovar ali embaixo também despesa com objeto não previsto no plano de trabalho podemos avançar e aqui a gente traz dois exemplos de relações entre os contratados com parques relacionados ao projeto que a gente precisa sempre estar evitando ao máximo na administração pública em principal e quando esse tipo de coisa acontece tem que ser muito bem documentado explicado que aquele escolhido não teve nenhum tipo de benefício dado que um um dos princípios da administração pública é da impessoalidade então a gente precisa estar observando isso então a Fundep ela fez uma contratação de um instituto sem licitação efetua mais de um milhão e meio de pagamentos esse instituto tem um sócio que é sócio de um dos coordenadores do projeto em uma outra empresa mesma coisa acontece com a outra coordenadora então você contratar sem algum tipo de processo competitivo uma empresa e você não faz demonstração de porque escolheu aquela empresa então fica muito complicado da gente aqui enquanto gestores públicos autorizar um pagamento como esse um repasse na verdade não um pagamento para a Fundep pode avançar aí para a gente por favor aqui tem um outro caso também em que a Fundep contrata a Grafinano sem licitação efetua pagamentos na ordem de quatrocentos mil a Grafinano pesquisas limitada é uma empresa que foi fundada por ex-bolsistas do projeto então aqui também não se sabe que tipo de relação que se tinha mas novamente fica em aberto para a gente ter algum tipo de processo explicando porque que a Grafinano foi contratada e não outra empresa então podemos avançar aqui acho que é isso aí muito obrigado estou à disposição aqui para qualquer esclarecimento muito obrigado doutor Eduardo e vamos passar a palavra agora ao doutor Fernando Reis pró-reitor de pesquisa lembrando que ele também representa nessa audiência a professora Sandra Regina Goulart Almeida reitora da Universidade Federal de Minas Gerais Obrigado excelentíssimo senhor presidente da comissão deputado Sábio Sousa Cruz excelentíssimo senhor deputado professor Pleito também coautor do requerimento apesados colegas da mesa ilustríssimo senhor Eduardo Zimmermann representante da Odenja esse discurso apresentado aqui pelo representante da Codenji recheado de acusações sem provas ele não deve ser rebatido nessa instância há instâncias adequadas para isso mas já que estamos falando em público e eu falo em nome da Universidade Federal de Minas Gerais que preza pela absoluta lisura em todos os seus processos administrativos e também naqueles relativos à Fundação de Apoio e a outros intervenientes nos seus projetos eu só gostaria de ler uma algumas frases do ofício que foi encaminhado a nós pelo presidente da Fundação de Apoio da Fundep o senhor Jaime Amires em que ele anexa e relata provas de que em janeiro de 2019 a Fundep recebeu da Codeng uma notificação na qual se fazia menção ao relatório de auditoria interna uma auditoria interna determinada unilateralmente pela Codeng e com algumas indagações sobre possíveis incongruências ou inconformidades ou irregularidades na prestação de contas esse ofício foi recebido foi enviado dia 19 de janeiro e a resposta a ele com todos os esclarecimentos já foi feita por um ofício dia 3 de fevereiro poucos dias depois acompanhado de explicação minuciosa sobre todos os questionamentos como é normal em toda prestação de contas toda prestação de contas tem pontos questionados e tem pontos respondidos esclarecidos a partir do questionamento de quem avalia as contas no dia portanto 3 de fevereiro poucos dias depois do questionamento a FUNDEP apresentou porque já tinha tudo organizado em arquivos as respostas esclarecendo todos os pontos acompanhadas de um calhamaço de 995 páginas documentais e com a descrição memorial de todos os itens que foram questionados ao que se seguiu em 16 de março um novo ofício da Codeng dizendo que estava satisfeita com a maioria das respostas e faltavam apenas 3 pontos para serem respondidos e este ofício então ele recebeu nova resposta que é o meu anexo 4 aqui da FUNDEP esclarecendo rigorosamente integralmente todos os pontos questionados e provando porque a prestação de contas estava correta e cabe também salientar que quando você tem um contrato o contrato estabelece quais são as obrigações de cada um e o contrato não prevê que a possível insatisfação da Codeng com o que ela recebeu documentalmente como prestação de contas lhe permita unilateralmente conter o contrato mas de qualquer maneira a prestação de contas foi feita e todos os itens foram respondidos inclusive o documento número 4 que é a resposta final às últimas indagações feitas pela Codeng ele foi devidamente despachado e recebido eu tenho aqui que é o anexo 4 com muita presteza em 24 de março portanto uma afirmação que eu ouvi aqui de que a Codeng está até hoje abre aspas está até hoje aguardando esclarecimento da FUNDEP ela não não é coerente com a prova que eu tenho de que a resposta foi dada e foi dada a tempo e foi dada a contato bom então esse tópico ele está a meu ver do ponto de vista das negociações entre as partes ele está superado por quê porque em uma reunião que nós tivemos na cidade administrativa com o governo do estado e seus representantes incluindo aí o superior hierárquico aqui na Codengio Tiago Toscano que é o presidente e o superior hierárquico do presidente da Codengio que é o secretário de ciência tecnologia e inovação da secretaria de estado de desenvolvimento econômico senhor Felipe Etchê então na presença destas autoridades de nível hierárquico superior nós tivemos uma reunião em que ficou declarado por eles e isso consta na ata da reunião que o verdadeiro motivo da decisão da Codengio de sair desta participação foi uma decisão estratégica e política de desinvestimento não foi nenhuma irregularidade bom nós respeitamos essa decisão ela é legítima desde que o contrato seja cumprido ou seja desfeito em termos legais em termos adequados que não gerem prejuízos maiores para todo mundo por isso naquela reunião ficou acertado e faríamos uma proposta de destrato de destrato amigável com o cumprimento de toda a legislação e com a possibilidade de atingir o principal objetivo que é a retomada do projeto sem prejuízo para nenhuma das partes especialmente sem prejuízo para o erário mineiro então com isso nós encaminhamos um ofício naquele mesmo dia entregamos em mão de um ofício naquele mesmo dia assinado pela magnífica reitora professora Sandra Almeida e pelo presidente do CDTM que é o Centro de Desenvolvimento e Tecnologia Nuclear professor Ladeira que é a nossa entidade parceira entregamos em mãos ao senhor Tiago Toscano que o recebeu e ficou de levar aos seus pares para discutir os termos desse destrato seria o seguinte encerramento amigável do contrato com uma forma justa como foi bem apresentado no último slide aqui do professor Flávio de forma que ninguém sai no prejuízo que haja toda a legalidade do processo principalmente que o projeto volte a sua atividade para não haver nenhuma perda de valor agregado do projeto isso começou a ser trabalhado nós recebemos com muita satisfação no dia 8 de junho portanto quatro dias depois da reunião já uma resposta assinada pelo mesmo Tiago Toscano presidente da Codente que estivera conosco em que diz o seguinte concluímos ser possível incluir nos ativos da companhia incluir os ativos da companhia na negociação de saída entendemos possível que a UFMG e se detenem recebam a propriedade intelectual da versão 1.0 do projeto os ativos adquiridos durante a vigência de ambos os contratos equipamentos instalações referidas que se tornem titulares exclusivos da propriedade intelectual do segunda fase 2.0 desde que a Codente possa oferir ganhos financeiros sobre qualquer ganho economicamente mesurado que venha decorrer do projeto e que no instrumento de cessão seja colocado não haja uma cláusula de reversão caso não se reinicie o projeto dentro de um prazo de tempo e também que deverá ficar expressamente ressalvado o direito de concluir a análise da regularidade dos valores geridos pela Fundep entendendo-se claro que a análise da regularidade da gestão do dinheiro pode ser feita a qualquer momento por qualquer um dos senhores qualquer representante que for ou qualquer órgão de fiscalização isso é obrigatório e transparente mas os nossos parceiros da Codente quiseram colocar isso e nós naturalmente estamos de acordo porque obviamente essa é a nossa obrigação de servidores públicos então isso tudo prova essa proposta de acordo prova que a alta direção da Podente da Secretaria Subsecretaria de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Subsecretaria de Ciência Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico aceitaram a nossa proposta de extrato amigável reconhecendo que o processo se deu com a mais absoluta lisura dentro de todos os termos contratuais e que auditoria de contas cabe sempre a qualquer momento em qualquer prazo de qualquer forma e tudo que foi solicitado a nossa gestora Fundep foi atendido no prazo como prova toda a documentação que eu tenho em mãos disponibilizo para os senhores então aqui eu quero superar essa questão e entendido bem claro que não nas minhas palavras mas nas palavras dos representantes do governo do estado do alto escalão a Codengi decidiu sair desta associação por uma questão de estratégia política e nós concordamos perfeitamente que o projeto está na fase de privatização como já disse o professor Flaco então não é que nós queremos prolongar a presença da Codengi indefinidamente nós concordamos que ela saia só queremos que o contrato seja honrado e que haja um termo de destrato adequado isso está em fase avançada de negociação nós somos muito gratos ao secretário Felipe Etchê e a sua equipe por darem vários passos adiante nesse processo de negociação para uma saída correta legal perfeitamente fundamentada e adequada para o projeto ser retomado então estamos no caminho do entendimento estamos no caminho da saída bem dada da saída correta da saída que presta contas ao povo mineiro que presta contas a todas as entidades de controle a todas as pessoas que queiram ver as contas que são abertas que estão aqui disponíveis para quem quiser ver e essa saída amigável eu só quero finalizar dizendo o seguinte quais são as prioridades da UFMG a reitora disse isso várias vezes e eu repito as palavras dela a prioridade número um é a retomada imediata do projeto para reverter aquela curva de desvalorização que o professor mostrou aqui essa é a prioridade número um e para a retomada do projeto é necessário investimento é claro que a CODENG abre aspas não solicitou a descontinuidade não ela só cortou a verbo ela não solicitou a descontinuidade ela inviabilizou quando cortou a verbo mas o que nós queremos como prioridade é a retomada imediata do projeto prioridade número um como isso pode ser feito isso pode ser feito desembarassando as questões de qualquer natureza litigiosa evitando um prolongamento indefinido de indecisões e de e partindo para uma proposta real que é essa proposta de desfazimento do contrato nos termos da lei nos termos do próprio contrato e segunda prioridade muito importante manter tudo isso em Minas Gerais nós realmente queremos que seja viável a continuidade do projeto não só para que ele finalize o seu propósito mas e não gere desperdício e não gere prejuízos isso é o mais importante mas além disso a continuidade do projeto ela poderá fazer com que essa tecnologia pertença a Minas Gerais e traga ganhos no futuro para o nosso estado em termos de protagonismo tecnológico atração de investimentos e de empregos de alta qualidade além da remuneração que a Poder receberá no futuro pelo investimento que ela fez então eu estou bastante otimista que as nossas dificuldades ao longo desse semestre estão em vias de solução graças ao entendimento da universidade do CDPN e da de que nós devemos ter uma solução conciliatória imediata e ao entendimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Subsecretaria de Ciência Tecnologia e Inovação de que esta é uma proposta de grande valor que deve ser passada agora a propriedade intelectual e as instalações para os parceiros do FMG e CDTM e em seguida ser preparado o processo de transferência da tecnologia para um parceiro privado estamos muito otimistas nesse sentido acreditamos que essa história terá um final satisfato muito obrigado presidente agradeço professor Fernando Reis eu reparei na apresentação que o contato a reunião com o deputado Felipe Etchê nosso colega foi feita em data já posterior a aprovação dessa audiência pública imagino que com a sensibilidade que ele tem e a experiência larga nas questões públicas ele deve ter sentido a necessidade de reposicionar a atuação da Codeng em relação a essa parceria eu lamento muito mas eu vou ter que me ausentar eu vou passar a condição dos trabalhos a quem de direito que é a deputada Beatriz Serqueira que é a presidenta dessa comissão nós ainda temos dois convidados a serem ouvidos além dos deputados depois para a fase dos debates das perguntas eu espero conseguir retornar a tempo de participar dessa fase que é sempre a mais viva a mais importante a mais produtiva em qualquer agência pública muito obrigado e passo a condição dos trabalhos da deputada Beatriz Serqueira a todos uma boa tarde cumprimentar os proponentes dessa audiência deputado Sábio Souza Cruz Cássio Soares e professor Cleiton que são os de direito inclusive para a condição dos trabalhos nós temos o dever de respeitar a atuação parlamentar de cada colega e são os proponentes então toda a dinâmica e metodologia de fato com os proponentes aqui e a nossa tarefa é nos somarmos a esse importante debate então eu vou dar sequência eu vou fazer um boa tarde breve para que nós não interrompamos o conteúdo da discussão e passo então a palavra ao Gilberto Medeiros Ribeiro diretor da coordenadoria de transferência e inovação tecnológica da UFMG boa tarde a todos gostaria de agradecer a pessoa da deputada muito obrigado pela oportunidade da gente discutir esse tema que ele é muito importante minha fala vai ser muito breve porque a condição que eu ocupo é da diretoria da escritória de transferência de tecnologia da UFMG em outras palavras a gente tenta transformar conhecimento em dinheiro esse é o nosso papel fundamental para a gente poder trazer algum benefício para a sociedade a partir dos impostos que são cobrados de todo contribuinte esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para todos também sou professor pesquisador e conheço a área de grafeno também trabalho nessa área na ordem de 20 anos aproximadamente tem alguma experiência em empresas no exterior e eu acho que esse ponto de vista como tinha sido colocado pelo doutor Marco Antônio é de essencial importância de ser manifestado que a gente não está discutindo uma agenda local a gente está discutindo uma agenda global de competitividade e na qual o conhecimento é a peça fundamental que vai diferenciar uma nação da outra então esse caso em particular o caso grafeno ele traz uma convergência de fatores que raramente a gente encontra na vida em primeiro lugar a gente tem aqui no estado de Minas Gerais a riqueza natural de ter o grafite esse é um ponto de convergência segundo a capacidade intelectual instalada o FMG não é a que mais produz propriedade intelectual ou resultados científicos na área de grafeno mas é a mais referenciada seja a referência por meio de artigos seja por meio de patentes em particular quando a gente pega o número de citações de patentes sobre o trabalho da UFMG a gente percebe que um dos maiores interessados nessa tecnologia que é desenvolvida na UFMG é por exemplo uma empreiteira do sistema de defesa americano a Lockheed então isso é muito importante que a gente manifeste que quando a escolha do projeto veio para cá e a execução que os senhores puderam testemunhar aqui ela é sem precedentes a gente tem trabalhos a gente demonstra que quaisquer outras iniciativas que eu professor Flávio visitamos no Canadá depois com o doutor Marco Antônio visitamos também em Singapura a gente percebe que o desempenho atingido por essa equipe ele é compatível com o que a gente observa no resultado científico então esse segundo fator que ele é muito importante ele também traz um outro revés essencial quando a gente escutou de várias pessoas aqui que perdemos 49 pessoas nós não perdemos 49 pessoas a gente perdeu 49 pesquisadores esses pesquisadores beberam dessa água que os nossos pesquisadores da UFMG e do CDTN tiveram ministrando e o conhecimento ele não sai de um dia para o outro não é um processo imediato não existe prótese para conhecimento existe tempo de bancada e esses esses jovens eles saíram daqui acho que os pesquisadores talvez não quiseram dizer mas vários eles já estão empregados o que não é nada de se espantar porque a competência ela geralmente enseja uma recolocação rápida no mercado o terceiro ponto também dessa convergência de fatores é a questão da demanda reprimida grafeno é o tipo de coisa que você não sabe que precisa até o dia que precisa e aí você não sabe viver mais sem e eu estou dizendo isso do ponto de vista seja da questão de impermeabilização como o professor Flávio colocou a gente já em 2010 um dos alunos da UFMG na época estava em Palo Alto a gente fez experiência com grafeno que de fato demonstrava que você consegue prender hélio um dos átomos um dos moléculas o gás hélio uma das moléculas mais difíceis de se prender você consegue prender não seja para a gente fazer um pacote de biscoitos de polvilho ou seja lá qualquer outro equipamento sensível que a gente não quer e seja contaminado o grafeno é um exemplo de como que isso é feito então longe como colocou o professor Luiz Gustavo de ser uma commodity e sim algo que ele é diferenciador e por fim o último ponto de convergência que eu gostaria de trazer que ele é essencial que não é uma questão de ufanismo nem nacionalismo mas a natureza estratégica desse tipo de material é a importância de deter o conhecimento do início da cadeia até o fim também na minha experiência no exterior eu pude testemunhar como é que os países desenvolvidos eles respeitam essa questão e qualquer pessoa que tentar comprar esse material ela vai passar por exemplo se for nos Estados Unidos vocês podem procurar a questão de a regulamentação ITAR que ela regula o tipo de comprador baseado seja seu posicionamento político baseado seja qualquer situação então nós não podemos estar numa situação de vulnerabilidade por não deter essa tecnologia então com esses quatro pontos que no que me concerne na capacidade da pessoa que vai cuidar da parte de transferência de tecnologia eu vejo que também na minha experiência que é muito raro a gente obter esses quatro fatores convergentes e no entanto quando vem um projeto assim talvez por uma natureza contábil ter seus aportes interrompidos então assim é com muita surpresa que eu vejo algo tão estratégico ser interrompido dessa forma mas enfim o que nós nosso trabalho nós estamos à disposição nós somos o escritório que cuida da parte de propriedade intelectual nós estamos à disposição como sempre tivemos de todos para que a gente possa converter esses ativos intangíveis em riqueza é esse o nosso trabalho e com isso muito obrigado pela participação e pela possibilidade de apresentar nossos comentários obrigado nós que agradecemos a presença e a sua participação a sequência eu passo para a Régia Ruth Ramirez coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear seja bem-vinda com a palavra para suas considerações Obrigada eu quero agradecer a oportunidade de trazer aqui a opinião também do Núcleo de Inovação Tecnológica do CDTN tem dois problemas o primeiro é muito bom se a última falar a gente já ouviu a opinião de todos e a gente só complementa só que pode não ter mais nada a ser dito então o que eu vou colocar é a questão da transferência de tecnologia mesmo a questão da geração de riquezas para a nossa sociedade não só para a iniciativa privada mas para a sociedade como um todo na forma de melhores empregos e de riqueza para o Estado mesmo para que ele Estado possa investir nas políticas públicas e nas necessidades prementes do nosso povo nós sabemos que o Estado de Minas Gerais ele é diverso muito diverso e as necessidades nas áreas de saúde até de proteção de meio ambiente mesmo elas são muito importantes e o Estado não tem recursos para seguir com isso tudo na medida em que a gente vai perder uma grande oportunidade se esse projeto não continuar mas com a CODENGE a decisão já está tomada o projeto vai ser descontinuado e a ideia do CDTN da UFMG que nós estamos trabalhando sempre com propostas em consenso das duas instituições então a nossa expectativa é que com esse destrato de forma pacífica e com a concordância da CODENGE a gente consiga atrair novos parceiros e com a velocidade que a gente precisa para que esse projeto não se disfarça né desde que as duas instituições o CDTN e a UFMG possam então encontrar outros parceiros interessados na continuidade do projeto tá queria agradecer a vocês e obrigado vamos seguir estou à disposição também para da forma do Gilberto para os esclarecimentos e para tudo que for necessário em termos do CDTN muito obrigada nós que agradecemos vou passar a palavra agora para o professor Cleiton professor Cleiton que é membro efetivo da comissão de administração de administração pública não de educação né professor Cleiton me perdoe que hoje eu comecei o dia na administração pública e um dos autores do requerimento que deu origem a essa audiência então passo a palavra o professor Cleiton está conosco virtualmente né o modelo das nossas audiências hoje é um modelo híbrido e passo a palavra para o deputado para as suas considerações boa tarde presidenta mais uma vez quero saudar aqui também a todos os que participam dessa importante audiência pública de forma muito especial o doutor Fernando Reis que representa aqui a nossa querida magnífica reitora Sandra Regina ele o doutor Fernando que é pró-reitor de pesquisa também na pessoa da professora doutora Adelina quero saudar todas as mulheres que participaram dessa audiência ao doutor Parco Antônio Castelo Branco ao Eduardo Zimmer que representa aqui essa ocasião acondente todos os que participam direto ou indiretamente desse debate aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação eu quero primeiro pedir desculpas por não estar presente de forma presencial eu estou com alguns sintomas gripais e estou aguardando o teste que eu fiz aqui então para poupá-los aí eu decidi participar remotamente bom primeiro eu quero aqui dizer que é com muita tristeza que nós nos deparamos com alguns relatos que foram feitos aqui nessa audiência principalmente por aqueles que estão diretamente envolvidos nesse projeto que foi um projeto construído visando o bem de uma empresa que é pública que é nova que é uma ramificação aí da Codemig numa visão futurista numa visão inovadora do doutor Marco Antônio Castelo Branco que lá em 2015 percebeu que para estarmos na vanguarda da nanotecnologia era necessário que juntamente com o mióbio Minas Gerais tivesse uma outra alternativa e essa alternativa veio a ser o grafeno a tristeza é de ver um trabalho tão árduo e que ao mesmo tempo gerou um investimento público que foi um investimento vultoso para que Minas Gerais pudesse ter uma rentabilidade em relação a isso ele simplesmente é interrompido por esse governo ao mesmo tempo uma outra demonstração do que a pesquisa ciência e tecnologia se transformou no nosso país não só no nosso país mas no nosso estado e aí eu quero falar que como coordenador da frente parlamentar de defesa da ciência pesquisa e tecnologia que como muito bem sabe a nossa presidenta talvez seja a frente parlamentar que conseguiu captar o maior número de assinaturas dos nossos parlamentares nessa 19ª legislatura porque nós pensávamos doutores e doutoras que estão presentes que o corte das pesquisas era apenas naquilo que eu chamo de categorias de base quando nós vimos algumas bolsas da FAPEMIG serem cortadas mas não estamos percebendo também que projetos que são projetos inovadores estão sendo sumariamente sumariamente extinguidos por esse governo o que causa uma certa indignação e aí exatamente presidenta nós temos duas perguntas que foram feitas pela professora Deliana que eu gostaria que as duas perguntas elas fossem transformadas em requerimentos porque o que me vem aqui diante do que nós ouvimos e diante do que foi debatido é que nós estamos diante da possibilidade de um verdadeiro crime de lesa pátria contra o estado de Minas Gerais a quem interessa a extinção de projeto tão importante e aí me vem aqui um questionamento muito simples se eu sou gestor do estado se eu estou à frente de uma empresa pública e se nós vamos fazer pesquisa em Minas Gerais para discutir a questão de Minas e os interesses dos mineiros com todo respeito eu não procuraria a Universidade de São Paulo eu não procuraria a Universidade Federal do Rio Grande do Norte eu não procuraria a Universidade de Caxias do Sul que tem a gente sabe uma empresa privada fazendo aí a exploração do grafite transformando mesmo em grafeno eu procuraria a Universidade Federal de Minas Gerais então o discurso da interrupção de um projeto porque existe conflito de interesse em relação à participação da Federal de Minas Gerais não me convence não nos convence e ao mesmo tempo gera nessa audiência pública um grande constrangimento nós estamos falando de um capital intelectual de uma universidade que está entre as melhores universidades da América Latina e está na lista das 300 melhores universidades do mundo e que sempre está na defesa dos interesses do povo mineiro é interessante porque nesse período que nós estamos analisando a questão da participação de agentes públicos nas empresas privadas desculpa nas empresas públicas mineiras como Copasa como Semi como Codemi como Codente com todo respeito o lobismo não vem dos mineiros os interesses lobistas eles não são provocados por pesquisadores das universidades públicas mineiras o lobismo vem de gente de fora inclusive de pessoas que estão fazendo gestão nas empresas públicas com interesses privados e interesses que não estão em nenhum momento ligados aos interesses do povo mineiro e das nossas riquezas me chama atenção o lucro deputada Beatriz Serqueira que o tal do grafeno ele proporciona eu fiz aqui um breve uma breve pesquisa para o povo de Minas Gerais entender o que nós estamos falando isso aqui no mercado internacional um quilo de grafeno desculpa um quilo de grafite ele vale exatamente um dólar com um quilo de grafite nós conseguimos produzir 150 gramas de grafeno um grama de grafeno um grama vale o mesmo tanto que um quilo de grafite ou seja com um quilo de grafite é possível adquirir uma renda de 15 mil dólares pesquisa breve então seja nós estamos falando de uma tecnologia protagonizada pioneira em Minas Gerais que faz com que interesses privados cresçam os olhos sobre esse tipo de pesquisa é aí então que eu deixo aqui essa pergunta a quem interessa a interrupção desse projeto quais são os interesses fora do estado de Minas Gerais que fazem com que essa interrupção abrupta ela prejudique uma pesquisa que vem acontecendo há anos e mais uma vez faz com que o nosso capital intelectual e aí nós estamos falando de 49 especialistas estão entre os maiores especialistas do planeta deixem o nosso estado o nosso país e consequentemente no meio algo que poderia gerar como disse muito bem o doutor Marco Antônio Castelo Branco um lucro para o estado de Minas muito parecido com o projeto que hoje é o projeto do NIOB que é o maior rendimento que nós temos falamos aí tantas vezes de um estado quebrado é apresentado tantos problemas de um estado que tem a sua maior crise fiscal em toda a sua história mas as soluções estão aí mas parecem que desculpa mas parece que as soluções elas quando são colocadas na mesa essas soluções atendem a outros interesses e não aos interesses da nossa soberania eu tenho certeza deputado Beatriz Sirqueira e todos os professores professoras mais uma vez eu quero reverenciar a nossa Universidade Federal de Minas Gerais que é um patrimônio imensurável tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista acadêmico mas acima de tudo na luta pela nossa soberania para dizer que os desdobramentos dessa audiência pública ainda serão sentidos porque eu tenho certeza que trazer esse debate para a Assembleia é mostrar ao público mineiro o que está se passando já que pouca gente tinha conhecimento de que além do nióbio nós temos a possibilidade também de uma grande quantidade da produção dessa riqueza mineral chamada grafeno obrigado deputada e mais uma vez meus agradecimentos a todos os convidados que nos trazem a baila luz tanta coisa que estava oculta obrigada deputado parabenizando vossa excelência pelo trabalho parlamentar e pela proposição desta audiência pergunto àqueles que acompanham as discussões aqui no auditório se desejam fazer uso da palavra alguém gostaria por favor só pediria que o senhor se apresentasse para termos aí os créditos corretos na TV meu nome é Seagio Filgueiras eu sou chefe da divisão de pesquisa e desenvolvimento do CDTN eu queria parabenizar essa mesa na Assembleia por realizar essa Assembleia essa audiência trazer a público essa discussão que até agora tem sido tratado fechado nos nossos gabinetes e é importante que a discussão sobre o desenvolvimento do Estado as opções de desenvolvimento do Estado as visões diferentes que se tem para esse desenvolvimento e o papel que o desenvolvimento tecnológico tenha em alavancar as riquezas para o nosso Estado é importante que isso seja feito de público e o público seja envolvido nessa discussão eu acho isso fundamental do ponto de vista dessa audiência eu tenho alguma dificuldade deputada em entender o dinamismo e os passos que foram dados pela empresa Codendi que levaram a gente onde nós estamos o que está muito claro dito aí pelo nosso proreitor doutor Fernando a partir da reunião realizada como presidente a presença do presidente da empresa é que essa decisão foi tomada por uma questão estratégica e com isso ficou muito claro que toda a discussão sobre prestação de conta é apenas um jogo de cartas é uma forma de você esconder o subterfúgio para escapar da discussão principal isso que me parece que está colocado mas eu acho que não cabe a nós pelo menos ao CDTN discutir se o Estado tem o direito ou não de ter essa política isso cabe ao governador cabe a ele definir junto com a sua equipe qual é a política que ele vai trazer ao público e a Assembleia e o povo discutir isso agora a implementação dessa política é uma coisa isso que eu digo que os passos são difíceis veja esse projeto nosso esse projeto que nós estamos discutindo ele deveria ele tinha um cronograma de ir até setembro deste ano depois o contrato iria até o ano que vem mas é um período após setembro até o fim do contrato um período de prestação de contas de arranjos finais e tal então faltando menos de seis meses para concluir o desenvolvimento com um período adequado para tratar isso de uma forma bem entendida bem conversada bem transparente a empresa retira os recursos é fato ela não ela não diz que não queria o projeto não diz isso não diz que o projeto não era importante mas tirou o recurso não precisava falar mais nada então eu só queria mencionar isso deputada que esses passos são muito difíceis de compreender no ambiente da política do estado e nessa visão de o que é importante afinal para o nosso estado é isso eu não sei se eu me fiz claro muito obrigado sim muito obrigada mais alguém tem algumas questões que nos chegaram pelo chat eu vou lê-las se não tiver mais nenhuma intervenção a gente volta para a mesa para os esclarecimentos e os encaminhamentos dessa audiência serão apresentados e votados em reunião posterior já tem várias sugestões do professor Clayton de questionamentos que foram feitos aqui que sejam transformados em requerimentos da mesma forma pedidos de providências o próprio posicionamento da Assembleia Legislativa através da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia nós votaremos em reunião posterior serão apresentados e votados em reunião com o devido rito e o momento de votação dos requerimentos as questões que nos chegaram eu vou ler como estão de Belo Horizonte Neves faz duas contribuições aqui no chat a primeira o grafeno é importante mas o dinheiro público não importa e ele também é uma contribuição das 16 e 15 porque geralmente as pessoas falam no momento em que está acontecendo a intervenção de algum convidado ou de algum deputado então o questionamento é o seguinte esse senhor é o que fez a licitação da Funcine vencida pela empresa do filho esse foi um questionamento aos 16 e 15 do Maicon de Belo Horizonte boa tarde senhores acho muito relevante a questão da Codemig e Codenji ser tratada de forma imparcial como está sendo gostaria de saber se a empresa vai realmente investir no que importa ou apenas tentar se livrar de negócios lucrativos como ficam as questões de investimentos na empresa como as convocações de concurso que estão totalmente paralisadas agora ainda uma outra participação boa tarde senhores deputados representantes do estado de Minas Gerais com a audiência pública da comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia prevista para essa segunda solicito que abordem com os representantes da Codemig e Codenji sobre o assunto abaixo desde a hemologação do concurso Codemig e Codenji em abril de 2018 a maior parte das contratações de aprovados são de cargos administrativos financeiros tais como auxiliar administrativo gerente administrativo e contadores a companhia utilizando o artigo 4A 4A da lei 23.631 de 2020 prorroga o concurso até 2024 são seis anos de validade mas não contrata mais cargos ligados a tecnologia e construção fundamentais para fiscalização e indicação de obras e investimentos que o estado precisa uma ótima muleta para falir o órgão e vender tudo o mais rápido possível afinal para que contratar engenheiros orçamentistas arquitetos cientistas e para vender uma empresa você só precisa de contadores auxiliares de administração e advogados certo os engenheiros e outros profissionais principalmente de infraestrutura urbana e habitacional estão desmotivados e o setor de engenharia está a cada dia que passa mais sucateado e abandonado com a desculpa de investimentos que só enriquecem mais os responsáveis pela terceirização da empresa foi uma dessas foi uma das empresas mais organizadas e a esperança para vários mineiros que acreditavam na retomada do crescimento do estado hoje é uma armadilha para vender a maior fonte de renda do estado por favor nos deem alguma voz não deixe que a empresa seja sucateada até restar apenas o pó então essas contribuições tem mais alguma coisa no chat foram essas contribuições eu devolvo a palavra aqui para a mesa e pergunto quem iniciará com os esclarecimentos nessa rodada final e quem falar já pode inclusive trazer suas considerações finais a primeira questão qualquer eu não entendi na verdade quem se dirigia a isso as questões quando elas são direcionadas a um convidado são a todos com a responsabilidade de cada um na mesa não exatamente o grafeno é importante o dinheiro público é muito mais ou é tão importante quanto e esse projeto ele é a expressão assim clara transparente e óbvia está certo do que o bom a boa aplicação do dinheiro público gera é simplesmente isso é preto no branco não tem não tem nada diferente disso no que foi exposto ele é um projeto que foi feito investimento todas as entregas foram feitas assim com muito sucesso agora aparentemente para a diretoria da Codenja o dinheiro público não vale nada porque a Codenja investiu milhões nesse projeto e simplesmente está destruindo esse valor quer dizer alguém vai ter que responder por isso quem que vai responder quem que vai fazer a conta de quanto valia esse projeto quando as 10 empresas se manifestarem interessadas por ele quando uma equipe de 49 especialistas estava trabalhando quando nós estávamos rodando lotes de produção de grafeno diariamente para qualificar o processo quando a Selor Metal veio e teve que voltar para trás porque o projeto não podia ser apresentado que agora tem equipamentos parados equipamentos que deviam estar sendo comissionados agora e que não estão profissionais que foram desligados do projeto conhecimento que está se perdendo oportunidade quem que vai fazer essa conta eu queria saber eu estou extremamente curioso em saber quem que vai fazer essa conta porque a Codenji isso é é o óbvio no Lant ela simplesmente está destruindo valor e a pergunta que fica é por que a Codenji está destruindo valor eu realmente não consigo achar uma lógica nisso então dinheiro público é importante é muito importante agora quem está assistindo essa audiência pública tem que ter essa ciência a Codenji está destruindo valor literalmente isso pode ser contabilizado tá certo então eu acho que se a pergunta foi nesse sentido é essa resposta que eu tenho para dar eu acho que isso tem que ser averiguado né esse valor que está sendo destruído ainda pode ser recuperado né agora as ações contundentes tá certo tem que ser tomadas né e realmente assim é espantoso né como que nessa época né em que notícia falsa ilações né slides com setinhas né fazendo ligações insinuações etc né como que essas coisas são são apresentadas assim sem nenhuma cerimônia na audiência pública na assembleia legislativa esse negócio é um escândalo né é um escândalo fazer isso né é então é fácil você cria um factóide cria um factóide gira um discurso falso que eventualmente né pode ser resolvido né se houver fundamento para tal né de outra forma né mas você simplesmente tá certo baseado tá certo por exemplo em em numa auditoria ou numa requisição de informações sobre sobre prestações de contas né processos que estão todos respondidos como bem disse o professor você simplesmente destrói o valor daquilo que é seu tá certo é como você falar assim você me deve então eu vou me suicidar por causa disso é isso que a Codente está fazendo essencialmente obrigada ele primeiro depois eu passo para o senhor eu queria também em respeito a pessoa que fez essa pergunta uma pergunta curta né mas fundamental grafeno é importante interrogação e dinheiro público enfatizar assim que grafeno é importante foram apresentadas várias evidências aqui eu não vou me repetir é uma é um produto estratégico de alta tecnologia e de grande poder de agregar riqueza e onde a nossa proposta se concilia com o melhor interesse das finanças públicas no sentido de que o que já foi investido foi dinheiro público e não foi pouco e foi muito bem investido mas corre o risco de se perder se o projeto for abandonado a nossa principal urgência é retomar o projeto para que nada se perca esse é o sentido que nós estamos fazendo aqui nós não estamos pedindo prorrogação no projeto não estamos pedindo aditamento de contrato não estamos pedindo mais dinheiro nada disso nós estamos pedindo que o projeto não morra para que o dinheiro que foi investido não seja desperdiçado e para que ele dê retorno para o Estado só isso obrigado obrigada eu também queria falar nós somos professores então vamos ter a oportunidade aqui para esclarecer esse tipo de dúvida que é muito pertinente mas o que acontece é o seguinte as nações o dinheiro público é importantíssimo ele tem que cuidar das necessidades especiais mas toda nação que prosperou ela reserva que prospera hoje estão nas cabeças vou fazer um parênteses aqui o Japão tem o terceiro maior produto interno bruto do mundo e é porque ele reserva parte parcela desse capital público no investimento de tecnologia que é o que realmente gera valor hoje em dia então assim é importante sim mas ele tem que ser usado com inteligência para que aquela pequena parcela que tem um retorno que não se tem em nenhum tipo de negócio no mundo que é com investimento de tecnologia você veja aí as grandes empresas são de base tecnológica Google Apple empresas de informação e por aí vai de materiais avançados são elas que geram o maior tipo de capital mais rentável para as nações que hoje são as nações do primeiro mundo então sim o dinheiro público ele é muito importante mas isso aqui é uma aplicação estratégica do dinheiro público e nós aqui temos plena consciência do valor que isso possui agradecemos ao Estado por esse investimento e reafirmamos que esse projeto foi muito bem gerenciado e que não há problemas de ordem de desvio ou qualquer tipo de coisa isso pode ser esclarecido junto a qualquer órgão de maneira séria e isso reafirma que o dinheiro público é sim importante e ele foi sim bem cuidado nesse projeto e ele estava pronto para ser retornado à sociedade de uma maneira quase que inédita onde várias empresas tinham interesse em aportar um alto valor no projeto e isso não entendo porque foi cortado dessa forma então é isso que eu queria esclarecer eu acho que a pergunta é importante e essa é a resposta ok gente tem um questionamento sobre o concurso quem pode responder para a gente eu acho que eu li dois questionamentos sobre a questão do concurso público aqui fica registrado eu acho que talvez depois nós façamos por meio de requerimento consulto aos convidados se desejam fazer considerações finais por favor o senhor Neves que teve a gentileza de nos mandar a informação a questão a primeira se o dinheiro público é importante e o grafeno também eu fui presidente da companhia de janeiro de 2015 a março de 2019 e durante a contratação do projeto o DENG e a Codemiga executou todos os controles de prestação de contas e sempre teve consciência de que tanto o CDTN como a Universidade Federal de Minas Gerais são autarquias federais submetidas ao controle do Tribunal de Contas da União sempre sem exceção cumpriu a legislação aplicável a todos os processos de contratação de materiais e de pessoal então são duas autarquias federais submetidas ao controle externo do Tribunal de Contas da União e nunca nós detectamos e houve qualquer tipo de questionamento sobre a adequada aplicação da regulamentação federal para a contratação e compras de projetos de pesquisa e desenvolvimento com relação a a pergunta que diz aqui em relação ao funcine foi na minha gestão que foi feita uma licitação para a contratação de um fundo de investimento na indústria cinematográfica em Minas Gerais com o objetivo de criar um centro de produção principalmente de desenho animado e animação para cá foi feita essa licitação a empresa gestora que ganhou a licitação para gerir o fundo foi obrigada a investir dinheiro dela também no fundo ou seja não era só receber o dinheiro da gestão ela tinha de correr o risco e essa empresa depois de vencida depois de instalada e depois que eu estava inclusive ausente da empresa ela contratou o meu filho como empregado então o senhor Deves aqui que está querendo desqualificar o questionamento que está sendo levado a a opinião pública com relação a interrupção de um projeto de relevância para o Estado de Minas Gerais eu quero aproveitar para encerrar dizer para o doutor Flávio que é muito importante o seguinte essas perguntas que você acabou de perguntar quem vai fazer as quem na nossa ordenamento jurídico todo o setor público estadual de Minas Gerais inclusive as empresas públicas está sob a édita internamente da Contraloria Geral do Estado que o Poder Executivo tem a obrigação de fazer uso quando assim deseja para assegurar a correição e a regularidade de todos os processos da administração direta e indireta e para lá na mente a Contraloria Geral do Estado o Tribunal de Contas do Estado o Tribunal de Contas é o órgão capaz de avaliar a procedência da perda de valor ou de eventual destruição de investimento que foi feito então o Tribunal de Contas do Estado é o órgão que pode ser acionado a avaliar se as decisões que estão sendo tomadas estão no maior interesse do setor público e eu quero lembrar que o Tribunal de Contas do Estado é um órgão de acessoramento dos honrados deputados dessa Assembleia muito obrigado a questão do concurso Eduardo não tem como responder Eduardo Sampaio não é que está é não é que o concurso é Codemig Codeng de acordo com o que dado sendo completamente diferente do objeto da nossa audiência pública eu sugiro que faça um requerimento se necessário para vir fazer algum tipo de esclarecimento você não consegue esclarecer isso não é da minha área não é da sua área ok a gente chama alguém da área mais alguma consideração por favor eu queria só falar dar mais um esclarecimento a respeito do tipo de projeto que nós estamos falando que esse projeto foi contratado dentro da lei de inovação ele não foi uma encomenda tecnológica ele é um projeto em parceria tá entre a Codeng a UFMG CDTN e tem também a Fundeb que faz a gestão dos recursos e como é um projeto em parceria nós constituímos um comitê executivo com a presença da Codeng que participou da aprovação de todos os recursos de todos toda a execução financeira em relação aos equipamentos que foram colocados aqui eu estou no serviço público há 25 anos o tipo de declaração de autodeclaração da empresa falando que ela vende um equipamento no Brasil pelo mesmo preço que ela vende na China nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo isso é aceito por todos os procuradores sem exceção nós temos um procurador que é rigorosíssimo no CDTN fiz processos de compra usando esse tipo de documentação que foi plenamente aceita equipamento já está até lá no CDTN então e outra coisa nós como pesquisadores a gente sempre pechinchou demais então ao contrário de super faturamento que nós tivemos foi sempre uma redução tem equipamentos que as empresas queriam colocar porque é vitrine ter um projeto como esse a PEC Helme nos doou o equipamento além dos que a gente estava comprando nós compramos equipamentos por 60% do preço a gente negociou muito porque é assim que o pesquisador faz porque sempre trabalha com muito pouco recurso e assim continuamos fazendo então a gestão ela é impecável não houve em nenhum momento super faturamento nas coisas que nós fizemos só vou adicionar mais um dado aqui da professora Adelina eu acho que é bom até para o público que está nos assistindo nós não estamos comprando aqui pãozinho em supermercado inclusive aquela transparência que o diretor mostrou com a marca do equipamento que foi comprado já compromete o sigilo do projeto viu senhor diretor porque a escolha dos equipamentos está certo ela influencia no processo e o processo da informação sigilosa da Codenji está certo então a divulgar quando as empresas vão visitar a planta os equipamentos são tampados a Gerdau nos visitou os equipamentos foram tampados porque eles não podem ver quem fornece os equipamentos para nós isso compromete o sigilo do processo com relação ao equipamento que o senhor mostrou ele é um equipamento de referência no mercado internacional porque ele foi adquirido porque ele é um equipamento de referência ele é o benchmark quando você começa a fazer uma tecnologia você não chuta um equipamento qualquer e vai ver se ele funciona você compra o que funciona o que está demonstrado em publicações etc você especifica o que você quer e você usa esse equipamento que o diretor mostrou se não me engano custou cerca de 25 mil dólares 26 mil dólares nós usamos ele para começar a desenvolver o processo você sabe atualmente nós usamos um outro equipamento que nos custa 5 mil dólares um outro cisalhador de um outro fabricante alternativo que ninguém usa e nós só podemos escolher e selecionar porque a gente já conhecia muito bem o processo produzido por equipamento de referência quando você contrata um projeto de desenvolvimento tecnológico você entrega a responsabilidade para os pesquisadores que têm o conhecimento conhecimento sabem o que estão fazendo podem decidir tecnicamente o que é melhor certo por isso que a doutora Adelina falou que tudo isso é feito dentro da lei da inovação então por isso isso que não é comprar pãozinho para o mercado tem conhecimento tem escolha tem justificativa tem motivo essa autodeclaração de preço está certo isso é algo que é praticado no governo federal há décadas isso está auditado e reauditado a Fundé por exemplo nós temos nós temos já fiz projeto com papemig finep cnpq bnds é assim que funciona isso aqui não tem responsabilidade então é simplesmente é ilação sabe não tem outro nome para isso não tem eu tenho que usar essa palavra é ilação porque você cria um factoide para justificar um ato esse sim ilegal da Codeng que a Codeng sabe eu creio que o jurídico da Codeng inclusive informou a diretoria da Codeng pelo menos se não informou deveria ter informado está certo da ilegalidade está certo que é romper um contrato da forma como foi rompido e é isso aí alguém vai fazer essa conta e vai levantar as possibilidades alguém vai ter que pagar essa conta agora se a Codeng não retomar as parcelas que ela deve ao projeto e se esse projeto não pudesse retomar agora mais valor vai ser perdido então quem estiver fazendo a conta se a conta hoje é X amanhã pode ser 2X só isso que eu tenho para dizer obrigado presidente como consideração final o que eu queria deixar é o seguinte em que pesem alguns aspectos preocupantes e até graves que foram discutidos nessa audiência nós estamos muito empenhados numa solução rápida que permita o retorno das atividades e a recuperação plena das instalações do potencial do projeto de gerar resultados então nós estamos em conversa aberta com a administração nós estamos em permanente diálogo com a administração da Codeng da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e profundamente interessados na solução mais correta e ao mesmo tempo imediata e pragmática para que o projeto volte e temos muita confiança que isso vai acontecer porque nenhum de nós pode dormir com a ideia de jogar fora tudo que foi investido até aqui e de simplesmente desistir de uma proposta desse porte isso é inconcebível e o que falta para que isso não aconteça é exatamente uma solução imediata consensuada que nós estamos trabalhando para que seja disponível o mais rápido possível e podem nos cobrar que empenhe nesse sentido obrigado agradeço considerações finais você fazer considerações finais aqui então acho que o Reis foi muito feliz há um consenso entre as partes para buscar uma solução rápida que atenda todas as partes do contrato de parceria então há o maior empenho aqui do nosso lado da Conege para a gente solucionar isso o mais rápido possível falar um pouquinho também sobre a questão do projeto de grafeno esse projeto de pesquisa de desenvolvimento inovação é muito importante para o Estado é uma iniciativa louvável mas falar que ele pode trazer lucros como os lucros do Nióbio é um sonho febril então isso aí tem avaliação por terceiros feita do projeto isso aí não chega perto de um milésimo de qualquer lucro que o Nióbio dá então não sei daqui 50 100 anos que outras aplicações que o grafeno tem mas num projeto técnico de valuation feito do projeto é um projeto que tem seu devido valor mas falar que vai chegar o Nióbio hoje é uma afirmação que tem total escabimento e acho que também vale aqui reforçar tanto aqui em relação a pergunta feita pelo colega Sérgio do CDTN e o Flávio queria devolver para eles a pergunta para dizer se quando as áreas de controle interno das suas respectivas empresas detectam algum tipo de não conformidade vocês fazem uma gestão temerosa e saem fazendo pagamentos contrários à recomendação da área técnica que fez essa localizou essas irregularidades e pode ter certeza que se tiver tudo certo não tem problema nenhum porque será enviado para todos os órgãos de controle competentes tanto do estado quanto federais então imagino aqui que se estão certos assim de que está tudo certo o professor Flávio eu acho que ele deve ter toda a capacidade de comprovar que ele não é sócio do rapaz que foi apresentado ali naquela outra empresa para mostrar que não existe nenhum tipo de relação que possa estar impactando uma contratação ou solicitação daquela empresa para prestar o serviço então só queria fazer esses pontos finais para fazer o fechamento e também deixar que a gente na Codenji está à total disposição para responder qualquer outra dúvida considerações finais dos nossos outros convidados eu acho que eu não sou proponente do requerimento mas participei de parte aqui da discussão eu acho eu sugeriria aos membros da nossa comissão em próxima reunião o requerimento para a retomada do projeto em função do seu valor estratégico e a importância para o estado o envio das notas taquigráficas a princípio das notas taquigráficas ao tribunal de contas do estado para o acompanhamento dessa discussão e vou sugerir também uma visita técnica da comissão de educação para que a Codenji no caso para que nós possamos dar sequência a essa discussão então vou deixar essas sugestões sem prejuízo de novos de encaminhamentos tanto do professor Cleiton Cássio Soares e Sábio Souza Cruz que são os proponentes dessa nossa audiência pública de fato a comissão de educação ciência tecnologia tem assumido essa tarefa de discutir a importância da inovação da ciência da pesquisa no nosso estado eu inclusive sou autora de uma ação popular contra o estado de Minas Gerais porque o governo não investe o mínimo constitucional em FAPMIG não é que é 1% nós estamos nessa luta se eu contar que ninguém vai acreditar a gente luta para que o governo do estado invista 1% da sua receita conforme a definição constitucional na nossa fundação de amparo a pesquisa do estado de Minas Gerais a nossa FAPMIG eu ouvi do secretário no último assembleia fiscaliza que Minas Gerais não tinha problema de dinheiro é problema de projeto me assustou porque nós sabemos a excelência da produção científica no nosso estado nós temos uma UFMG nós temos uma UENG nós temos uma Unimontes nós temos uma excelência de produção científica no estado então eu sei porque eu acompanho a pauta que o nosso problema no estado não é projeto a ausência de projetos mas é uma definição política de onde não investir então a gente tem feito batalhas importantes na assembleia legislativa e avalio que esta audiência foi extremamente necessária porque quando você faz audiência você torna público o debate de modo que toda a sociedade possa acompanhar possa cobrar do governo do estado a solução de questões que ele mesmo promove provoca mas que se nós não realizamos a discussão pública a população não tem condições de acompanhar por isso a comissão de educação realiza tantas atividades audiências e visitas técnicas nessa legislatura então deixando a nossa comissão à disposição para dar continuidade a esse debate agradecendo todos os nossos convidados e convidadas me permita Fernando pedir celebro um especial abraço a nossa reitora Sandra foi recentemente aqui aprovado um voto de congratulações a ela nos orgulha muito a nossa UFMG e tudo que ela desenvolve e tudo que ela desenvolveu inclusive no enfrentamento à pandemia é importante junto com a Fiocruz no caso mas é é de nos orgulhar ter instituições públicas tão importantes e dizer do nosso compromisso de lutar contra o corte nos orçamentos esse corte que o governo federal está promovendo é criminoso é criminoso e portanto o nosso dever é fazer a luta em defesa das nossas universidades das nossas UENG da nossa Unimontes das nossas universidades federais ao nosso centro de desenvolvimento de tecnologia nuclear também deixar aqui o nosso abraço e compromisso para que a gente possa fazer o fortalecimento das nossas instituições posso alguma outra pergunta cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas e de todos todos que nos acompanharam determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos da ata O que é isso?